E dos trabalhos. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater o funcionamento da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e SEJUSP, uma vez que, segundo informações do mencionado setor de inteligência, se encontra com graves problemas decorrentes, principalmente da falta de efetivo para a respectiva monitoração e as possibilidades de crescimento do número de condenados com tornozeleira eletrônica. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Antes, porém, a presidência regista agradece e convida a tomar assento à nossa esquerda o senhor secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste ato, representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o doutor Gustavo Henrique Tostes. Com gentileza, secretário. A presidência também convida o desembargador Henrique Ebiakio Torres, membro titular do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que, neste ato, representa o doutor Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça. A presidência... A presidência solicita, esclarece aos demais convidados, em face da pandemia do coronavírus, do Covid-19, nós faremos a extensão da mesa, aqui na parte de baixo, para que a gente possa obedecer aqui o distanciamento social necessário às normas de saúde pública, conforme já é de pleno conhecimento das autoridades aqui presentes. Registramos e agradecemos, como convidado e também compondo a mesa, o doutor Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, promotor de justiça, assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, representando o doutor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça. Agradeço a presença do senhor. A doutora Carina Rodrigues Maldonado, defensora pública representando o doutor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado da Defensoria Pública de Minas Gerais. Tenente-Coronel, não é isso mesmo? Botaram o major aqui, viu, Marcos? Tenente-Coronel, major Afonso Pereira, assessor institucional da PMMG, junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste arco. Representando o coronel Rodrigues Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar. O senhor Rodrigues Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Registramos também a senhora Flávia Santana Santos, assessora de comunicação da SEJUSP. Obrigado pela presença. Convidamos também o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil. E a presidência indaga se há alguém representando o doutor Wagner Pinto da Polícia Civil. Convidamos, registramos e agradecemos a presença. E convidamos a tomar assento aqui o doutor Marcelo Augusto Lucas Pereira, juiz substituto da Vária de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte. Se faz presente, doutor Marcelo? Não? Ok. Deixamos de registrar a presença de alguma autoridade aqui presente? Não? Bom, a presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. O ofício da senhora Coronel Márcia Dias Andrade, subchefe do gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e do senhor André Luiz Dantas Ferreira, secretário de Estado da Casa Civil da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, prestando informações relativas ao requerimento 4.531-2019. O ofício Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 4.436 de autoria de ex-deputados, dos deputados João Leite e Bruno Engels, informando que a SEMI, considerando o volume atípico de chuvas em Minas Gerais, em janeiro de 2020 e o grande número de atingidos em todo o Estado, estruturou o plano de apoio aos atingidos que prevê ações de curto prazo, médio e longo prazo, e abrange as frentes de donativos, acolhimento e eficiência energética. Requerimento 4.820 de autoria de ex-deputado, informando que o Comando da Polícia Militar da 15ª Região está revendo a distribuição de equipamentos e a petrecha em seu âmbito, incluindo colete balístico, sendo que, em breve, não só o destacamento de Ladainha estará com os coletes vencidos, substituídos, mas as demais frações que possuem coletes nessas condições. Requerimento 4.815 de 2020 de autoria de ex-deputado, informando que estão sendo tomadas as providências para a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, no município de Alfenas. Requerimento 4.859 de autoria de ex-deputado, informando que o Militar, insatisfeito com sua nota de avaliação de desempenho e produtividade, possui instâncias de revisão do ato administrativo. Requerimento, resposta ao requerimento 4.865 de 2020 de autoria de ex-deputado, informando que um inscrivão de polícia foi designado para atuar no município de Itamarandiba. Requerimento 4.984 de 2020 de autoria deste deputado, deputado João Leite e Ligrilo, informando sobre a reestruturação da terceira delegacia de Polícia Civil de Venda Nova. Resposta ao ofício 5.884 de 2020 de autoria de ex-deputado, deputado João Leite e Ligrilo, e Léo Porter, informando que já está sob análise da Diretoria Central de Gestão da Força de Trabalho Subordinada à Superintendência de Gestão de Pessoas da CEPLAG, a solicitação de nomeação dos candidatos aprovados como excedentes do concurso público para carreira de delegado da Polícia Civil, e que, assim possível, a análise técnica será encaminhada para subsidiar a decisão do Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN. Requerimento 5.885 de 2020 de autoria de deputado, deputado João Leite e Ligrilo, Léo Portela, informando que a Polícia Civil e a Polícia Militar encaminharam à Advocacia Geral do Estado, ofício solicitando a manifestação sobre os reflexos da sanção da Lei Complementar 173 de 2020. O Gustavo Santana já está posto? Não? Não? Então, não tem que passar. Liga. Considerando o requerimento sobre a mesa, a presidência suspende a reunião por dois minutos para que a gente possa recompor o CORE e imediatamente passaremos à audiência pública. Solicito mais uma vez... A presidência se apassa, a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, conselhando requerimento de autoria desse deputado. Tem a palavra... Não. Eu mesmo faço a leitura. Assumindo o comando dos trabalhos, coloque em votação o requerimento número 6.497 de 2020, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que participaram da operação em 5 de 10 de 2020 em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de 11 barras de maconha, 44 munições de calibre 9 milímetros e 926 pinos de cocaína, que estava escondido no interior da Escola Estadual. Professor Hilton Rocha, no bairro 1º de Maio, autoria do deputado Sargento Rodrigo, está em votação o requerimento. Temos o deputado Léo Portela conosco de modo remoto. Como vota, sua excelência, o deputado Léo Portela, membro da Comissão de Segurança Pública? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Léo Portela. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. O deputado João Leite vota sim. Está aprovado o requerimento, retorno no comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento, deputado Sargento, Citracel. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais do artigo 103, inciso, terceira linha C do regimento interno. Seja formulado o voto e congratulações com o delegado Domênico Cristos Doeller Rocha e a toda a sua equipe, Marcelo Bernardes de Castro, Danilo Fernandes de Oliveira e Poliana Drummond da Costa Alves, pela qualidade e celeridade nas investigações do assassinado dirigente sindical e vereador de Funilândia, Hamilton Dias de Moura, que consubstanciou a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Léo Portela? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? Eu voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Importante, está aprovado o requerimento. Passa a presença. Passa a presença de trabalhos do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Primeiro requerimento, seja realizada audiência pública para debater sugestões para o funcionamento do chamado plantão regionalizado à Polícia Civil de Minas Gerais. Sugestões essas, que visam torná-lo mais eficiente, menos oneroso, com a redução de deslocamentos entre grandes distâncias, que contribuem, inclusive, para o desgaste físico e emocional de policiais militares. E, em contrapartida, que garantam a presença ostensiva dos servidores da segurança pública nas cidades, retomando a sensação de segurança da população. Dessa forma, diante do exposto, conto com apoio dos pares. Nós temos aqui, deputado João Leite, dois convidados, o comandante da 24ª Companhia Independente, Tenente-Coronel Guilherme, e também o doutor João, o regional de Nanuque. Ambos estarão aqui para trazerem sugestões valiosas para a Comissão de Segurança Pública e buscar solucionar um problema tão grave que vem afetando, inclusive, a integração das forças de segurança pública no Estado. Outro requerimento, que seja encaminhado ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo providência para que os 20 candidatos excedentes do Curso de Habilitação de Oficiais do Cega ou ABM sejam convocados. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência das regiões mentais seja encaminhado ao comandante-geral e à Comissão de Promoção de Praça, a CPP da Polícia Militar, pedir providência para que seja concedida promoção por ar de bravura ao cabo PM Fábio Pereira Lima, que, no dia 21 de maio de 2019, conseguiu deter um atirador que invadiu uma igreja evangélica no município de Paracatu. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, solicito que o deputado Léo Portela, membro da Comissão de Segurança Pública, manifeste o seu voto dos requerimentos, cada um por sua vez. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Léo Portela. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. O deputado João Leite vota sim. Estão, portanto, aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Obrigado, deputado Léo Portela. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o funcionamento da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, uma vez que, segundo informações do mencionado setor de inteligência, se encontra com graves problemas decorrentes, principalmente da falta de efetivo para a respectiva monitoração e a possibilidade do número de condenados com tornozeleiro eletrônico. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e, especialmente, a emenda à Constituição Federal, número 107, 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra a presença, já registrada a presença das autoridades e dos convidados, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa a tecer as nossas considerações iniciais. Antes, porém, deputado João Leite, também foi convidado o doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz direito da Vale de Execuções Criminais da Comarca de Contagem, que encaminhou um ofício e, a partir do próprio ofício dessa autoridade, eu inicie as nossas considerações iniciais. Quero ressaltar aqui, o doutor Wagner Cavalieri é uma pessoa muito séria, muito comprometida com a causa da magistratura e, de forma muito especial, com a execução da pena aqui em Contagem. Sobre a sua responsabilidade, deputado João Leite, além de uma série de atribuições, tem ali a execução da pena, principalmente da penitenciária Nelson Gria, que hoje, talvez o senhor Rodrigo possa nos informar um número exato, mas algo em torno de 2.500 presos que cumprem pena naquela unidade prisional. Passei, pô. Faltam o final. Eu nem vi. É para tomar um café, só uma máscara. Trouxe o doutor, não é, doutor Viag? Oficio 1797-2020. Excelentíssimo, senhor deputado. Acuso o recebimento de convite para participar da reunião para debater o funcionamento da UGME, a realizar-se no próximo dia 27 de outubro. Embora honrado com o convite, informo que não terei como participar, tenho em vista que terei consulta médica na mesma data e horário. Tal consulta foi agendada com bastante antecedência, decorrente de tratamento médico a qual estou sendo submetido, não tendo logrado êxito em remarcá-la para a data oportuna, motivo pelo qual não posso deixar de comparecer a mesma. De qualquer forma, considerando a importância do tema, sirvo-me do presente para levar algumas considerações à Vossa Excelência e aos demais integrantes da Comissão de Segurança Pública da LMG. De fato, são recorrentes algumas reclamações por parte de sentenciados e de advogados a respeito do atendimento da UGME, segundo os quais quase nunca conseguem manter contato telefônico para obter ou prestar informações, bem como para justificar eventuais falhas nos equipamentos ou alterações de rotinas e horário do monitoramento. Tal problema se dá em decorrência da estrutura da UGME. Ficando evidente que os terminais telefônicos para atendimento ao público são insuficientes. Outro problema comum é o atraso na soltura de presos condicionados ao monitoramento via de regra gerado pela necessidade de agendamento da instalação das tornozeleiras eletrônicas antes da soltura. Ou seja, a unidade prisional nem sempre pode ser prontamente atendida pela UGME para a instalação da tornozeleira, porque esta já se encontra com seus meios humanos e materiais esgotados, havendo necessidade de agendamento e, por consequência, atraso nas solturas. Com o monitoramento sendo certo que a demanda da UGME praticamente dobrou e chegou próximo aos 5 mil monitorados. Todavia, salvo o melhor juízo, não houve alteração da estrutura da UOMGE, a qual permanece com o mesmo efetivo de servidores e a mesma estrutura de atendimento. Por fim, ainda, em relação ao funcionamento da UGME, tomei conhecimento de mudança de protocolo, que, ao meu ver, caracteriza lamentável retrocesso na integração dos órgãos de segurança pública em Minas Gerais. Trata-se da proibição de compartilhamento das informações de localização e de dados cadastrais dos indivíduos tornozelados, supostamente com base no paráfroco único do artigo 10 da Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, supostamente para preservar a intimidade daqueles que se encontrem sob monitoração eletrônica. Com a devida vênia, a resolução do CNJ não pode sobrepor a legislação estadual, em especial à Lei nº 13.968 e ao artigo 297 da Constituição Estadual, os quais tratam expressamente da utilização integrada de informações pelos órgãos de segurança pública. As informações de localização em tempo real de um monitorado não podem ser burocratizadas e, muito menos, sonegadas aos órgãos públicos, sob pena de incalculáveis prejuízos para a sociedade. O compartilhamento de tais informações, mesmo que, como informação de inteligência, pode prevenir e salvar vidas. Na ótica deste juízo, aquele que é beneficiado com a medida alternativa de monitoração eletrônica, em substituição a uma medida privativa de liberdade, não pode ser amparado pelo sigilo de sua localização para os órgãos de segurança, órgãos da segurança pública, pelo contrário, ao aceitar a medida, conforme previsto na lei, está concordando em ser eletronicamente fiscalizado pelo Estado, o que implica dizer que as polícias, Ministério Público e Judiciário devem ter acesso a tais informações em tempo real e sem qualquer burocracia. Sendo assim, ao que tudo indica, haveria necessidade de reforço do quadro de servidores da UGME e a melhoria da estrutura física de atendimento, bem como reestabelecimento imediato e compartilhamento de informações em tempo real pela UGME com os demais órgãos da segurança pública. Contagem 12 de outubro... Não é 12, né? Foi que dia? 26. 26 de outubro de 2020. Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito. Documento assinado eletronicamente por Wagner de Oliveira Cavalieri, em 26 do 10, às 17 horas e 58 minutos. Deputado João Leite, eu acho que eu nunca fui tão bem, eu diria, contemplado na fala de um ofício de um magistrado, doutor Obiacchio, como fui agora com a vasta experiência do doutor Wagner Cavalieri em relação ao tema. porque as informações que aportaram à comissão é, primeiro, a falta de efetivo que vem trazendo um transtorno enorme. E não é por falta de pedido da direção da UGME. Os pedidos estão sendo feitos ao secretário de segurança pública, mas, infelizmente, eles não estão sendo encontrados, não tem eco a voz deles, no sentido de buscar esse efetivo para fazer esse atendimento. Se o juiz está lá na execução de contagem, acompanhando, e o juiz que trabalha muito, porque nós temos conhecimento não só da experiência, mas do labor do juiz doutor Wagner Cavalieri. de lá conseguiu detectar esses problemas na UGME, também a Comissão de Segurança Pública não foi diferente. E o que me chama a atenção, e aqui a gente gostaria, por parte da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e eu fico, assim, extremamente chateado. Doutor Obiacchio, ainda como sargento da Polícia Militar, trabalhando na nossa central de operações, no Copom, eu descobri que, ao dar fim no sistema, a gente conseguia, se tivesse uma senha, acessar a CESP à época. Isso no final da década de 90. 93, deputado João Leite, 94, 95, 96. E aquilo me chamava a atenção, porque eu falava assim, olha, a unidade da viatura que eu trabalhava lá na rua Rotam, as unidades de área, viatura básica, tático móvel, elas precisariam tanto dessas informações na hora que estivesse dando busca numa pessoa, num veículo, e que ela tivesse acesso aos documentos. Mas a Polícia Militar não tinha acesso nenhum a esse banco de dados. E aí, doutor Abiaco, precisou um sargento ser eleito deputado para chegar nesta casa e regulamentar o artigo 297 da Carta Estadual? A lei 13.968, bem como a 13.772, todas elas tratando da integração desse banco de dados, são leis de minha autoria. E quando a gente pega aqui o artigo 297, o sistema de informações pertencente a órgãos ou entidades da administração pública estadual relativos à segurança pública, serão utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade, conforme dispuseram a lei. E aí a gente chega aqui na Lei 13.968. Vamos logo no capto, que é o mais interessante a todos nós aqui. Quase todos nós somos operadores do direito. Lei 13.968, de 27 de julho de 2001, os sistemas de informação relativos à segurança pública pertencente a órgãos e entidades da administração pública estadual serão utilizados de forma integrada pela Polícia Militar e Polícia Civil. O que nós queríamos? É que aquela viatura, desembargador Biaco, não tomasse um chapéu quando o preso fosse abordado, um foragido à justiça, uma pessoa com um mandado de prisão em seu desfavor e tomava direto. Era como se a viatura patrulhasse sem bússola. E eu falo isso porque nós temos aqui pessoas, aqui o coronel Romualdo, hoje assessor da Secretaria de Segurança Pública, que vivenciou isso na prática, assim como eu vivenciei. O coronel que está ali, coronel que prestou 30 anos de serviço, relevante serviço à Polícia Militar, homem sério, honrado, competente e vivenciou isso na prática. Assim como eu vivenciei, como o primeiro sargento, Leonardo de Barros, está ali hoje, emprestado no nosso gabinete, reconvocado pela Polícia Militar. E a gente fica pensando, doutor Wagner Cavalieri foi no ponto crucial. Primeiro que resolução do CNJ não pode ser tratada como lei, porque senão, por que nós vamos fazer com o Parlamento? Nós vamos ter que fechar o Parlamento. Eu falo isso porque, se nós formos cumprir as resoluções do CNJ, há pouco tempo atrás, eu recebi o ofício do secretário Mara Araújo falando que atendeu recomendação do CNJ. Mas se toda hora uma resolução, uma recomendação, a administração pública for cumprir, como é que ficam os princípios da administração pública? Que nos balizam o tempo todo, todos nós. Baliza a Polícia Militar, Secretaria de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, baliza o Poder Judiciário, a Assembleia, nos baliza o tempo todo os princípios da administração pública. E a administração pública, muito diferente do particular, nós só podemos fazer ou deixar de fazer se a lei determina. Mas quando nós falamos de lei, deputado João Leite, nós estamos falando de norma geral abstrata. Nós não estamos falando de resolução, de portaria, e muito menos de recomendação. Então, o doutor Wagner Cavalieri nos contemplou, e muito. Além dessas questões, deputado João Leite, nós temos aqui informações que nos deixam estarecidos em relação ao GME, fim da equipe externa de inteligência, fiscalização, alega falta de efetivo, fazia o trabalho de fiscalização e recuperação de equipamentos monitorados, equipamentos que não retornam para a unidade e não devolvidos para a empresa, Space Com, causam dano para o Estado, multa, cada equipamento perdido, e o Estado paga multa, tiraram a equipe de inteligência da rua. Como é que nós vamos fazer esse acompanhamento? Denúncia grave aqui, deputado João Leite, caso o Elton Magalhães, indícios de que policiais envolvidos suprimindo violações do sistema, beneficiando o mesmo, com uma auditoria nos acessos desse monitorado, consegue se achar com detalhes, é só abrir uma investigação. o famoso ex-vereador Elton Magalhães, que é, de forma, eu diria, escancarada, abusou da Polícia Civil, debochou do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ausência dos diretores na unidade, principalmente, na sexta-feira, na segunda-feira, parece que não cumpre a escala de trabalho a rigor. eu disse a um assessor, olha, mas parece que eles não vão lá e é final de semana, deputado. Olha, quem é chefe tem que trabalhar mais. No meu gabinete não tem nenhum assessor que trabalha mais do que eu, trabalha mais do que todos, nós sabemos disso, doutor Biago. Chefe trabalha muito mais, então, tem alguma coisa que está errada e falta os olhos. Assédio moral por parte da diretoria nas avaliações anuais e o acesso, corte de acesso da PM ao sistema de monitoramento desnecessário, pois era só fazer uma auditoria nos acessos suspeitos ou caso que estivesse em desconformidade. Então, senhores, ilustre promotor de justiça, demargador Biáquio, nossa ilustre defensora pública, eu estou aqui com alguns fatos que nos chamou a atenção, essa casa tem debruçado constantemente a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Mulheres, estou aqui, deputado João Leite, com reportagens que falam o que é a atuação da Polícia Militar em relação ao tornozelado. Polícia Militar prende um homem com 1.400 pinos de cocaína na Grande BH, segundo a corporação, um homem usava tornozelado eletrônico por um crime cometido no Rio de Janeiro. Está aqui a matéria do jornal, isso aconteceu recentemente. Homem com tornozeleira eletrônica que deveria estar distante da mulher mata, é suspeito de matá-la em Santa Luzia. Está aqui a ocorrência de pessoas usando tornozeleira. Mas e a fiscalização? Onde ela está? Violência contra a mulher cresceu enormemente agora, durante o período da pandemia. Homem é preso suspeito de assalto após romper tornozelado eletrônico em Montes Claros. Está aqui outra matéria. Mas como não bastasse, deputado João Leite, nós temos ali o primeiro sargento Rodrigo Leonardo de Barros, que ele trabalha comigo no gabinete. No dia 17 de abril, é isso mesmo, Leonardo? A data? Estava ele com a esposa dele, um filho de 12 anos e uma criança de colo. Meter a arma na cabeça dele, levaram o veículo tomado de assalto. Mais uma vez, a Polícia Militar, através do acesso no monitoramento da tornozeleira, consegue lograr esse e prender em flagrante delito. Espera aí, o crime está onde? É no Estado compartilhar as informações para proteger o cidadão que já paga tanto imposto caro? Ou, na resolução do CNJ? Olha, não é a primeira vez que a Secretaria, com base em resolução, com base em parecer jurídico interno, acaba atropelando leis votadas pelo Parlamento. Então, é muito grave, falta efetivo, falta fiscalização, denúncia contra diretores, não há um acompanhamento efetivo por parte da direção da unidade, um prejuízo enorme ao proibir. Quem sabe, o Dr. Gustavo Tosso traz aqui as informações por que proibir? Porque se for com base no artigo 10 da resolução do CNJ, eu tenho a fala aqui com o Dr. Wagner Cavalieri, que eu compartilho da mesma posição do ponto de vista do entendimento jurídico do Dr. Wagner. Até porque nós temos um artigo na Carta Estadual, temos uma lei, aliás, uma não, três leis estaduais que determinou por que nós não podíamos continuar desse jeito. Se a Polícia Militar, a Polícia Civil, não pode compartilhar informações para prevenir e reduzir crimes, prevenir e reprimir crimes em prol da sociedade, para que nós vamos ficar com toda essa estrutura de poder sem integrar, sem se comunicar? Eu tive aqui na última reunião, deputado João Leite, uma reunião ampliada com o presidente Agostinho Patroso e o representante do Ministério Público, estou tentando lembrar o nome do promotor de justiça, veio aqui e disse, depois de tantas falas, ele falou, olha, deputado, o mais importante que nós estamos vivendo hoje é a falta de integração do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar em unir todos os seus esforços em prol da sociedade e isso não está acontecendo. Então, são denúncias graves, nós precisamos conhecer, conhecer de onde saiu essa empresa, porque ele está ampliando, ao meu ver, ao meu ver, respeitando, obviamente, as decisões judiciais e o devido processo legal e a lei de execução penal, nós estamos sob uma lei, mas, ao meu ver, o Estado quer resolver problema de encarceramento com a tornozeleira, doutor. Por quê? Nós vamos perguntar aqui, vamos ter oportunidade de perguntar ao doutor Gustavo Tostes, qual é o custo de uma tornozeleira, porque do preso no sistema prisional nós sabemos. Qual que é o custo? Então, vamos soltar, vamos colocar todo mundo na rua. Eu só espero que nenhum de nós, nenhum de nós aqui presente nessa audiência, sejamos vítima, uma vítima fatal de uma pessoa usando tornozeleira, porque traficante, homicida, estuprador, nós já detectamos isso durante a última visita que nós fizemos na UGME. Então, eu quero aqui, deputado João Lídio, encerrar minhas considerações, talvez eu tenha falado por demais, passar a palavra à vossa excelência, logo em seguida ao secretário, ao desembargador, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para que se manifestem sobre um tema, porque o doutor Wagner foi muito feliz no seu ofício, muito, muito feliz. Então, eu vou passar a palavra à vossa excelência e eu espero que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública possa nos ajudar a não permitir que essa atrocidade de não fornecimento de senha aos órgãos de segurança pública continue no Estado de Minas Gerais. Sob pena, doutor, da gente leislar novamente e falar, olha, escrever no texto da lei a Secretaria de Justiça e Segurança Pública deve fazer, inclusive aqui nós colocamos pena, uma punição grave ao descumprimento dessa lei, na lei 13968, deputado João Leite, vossa excelência pegar aqui, vossa excelência vai ver, qual que é a punição que nós temos aqui, olha aqui a punição para quem descumprir a lei, ficam vedados à restrição do acesso a dados constante de qualquer registro ou a demora injustificada na prestação de informações, a sonegação, a retenção, o desvio ou a subtração de informações constantes dos bancos de dados do sistema que se refere ao artigo 1º, devidos a órgão ou agente público, bem como atrás do seu fornecimento ou impedimento, sob qualquer modalidade a que se realize o tráfico de informações previstas nesse artigo, implique responsabilização administrativa e multa para o agente responsável nos termos de regulamento específico sem prejuízo das demais sessões legais. Então aqui, deputado João Leite, não passar a senha, não integrar as informações tem previsão. E por que nós fazemos isso? Vou contar aqui, doutor Biaco, vou contar para o senhor, vou contar para o Ministério Público aqui e para a nossa Defensora Pública. Quando nós fomos aprovar essa lei, o então secretário de Segurança Pública chamava Márcio Domingues, Delegado Geral de Polícia e era secretário de Segurança Pública. O que ele respondeu a uma entrevista dada num veículo de comunicação? Isso não é integração, integração, isso é entregação, como se os dados fosse ficar uma caixinha na mão dele e não fornecesse o acesso da Polícia Militar. É o nível que a gente tem de determinadas autoridades ao achar que aquela informação é dele, que não deve ser compartilhada e que não deve ser disponibilizada ao Ministério Público, ao Judiciário, às polícias, para que haja o respectivo combate ao crime. o que nós somos contra é o mau uso, é o uso para a prática de crime, é o uso para interesses privados, aí sim nós temos que ser contra e temos que ter punição severa. Mas há um MP que está aqui quebrando pedra para combater crime, há o Poder Judiciário, há a Defensoria Pública, há as polícias, não justifica não repassar essas informações porque elas são um retrocesso, como disse aqui o doutor Wagner Cavalieri. Passa a palavra ao nosso deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, queria saudar convidadas e convidados, muito obrigado pela presença, agradecer o secretário também por estar presente conosco e ter oportunidade de conhecer o entendimento da Comissão de Segurança Pública, nosso desembargador também, Ministério Público, Defensoria, muito obrigado. Secretário, Tostes, essa casa, ela, por anos, tem se debruçado sobre a questão especialmente penitenciária. Foram diversas comissões e as consultoras, os consultores da Assembleia Legislativa, eu diria que são especialistas nesta questão. Pela Assembleia Legislativa, passaram todas as modificações do sistema e mesmo da segurança de Minas Gerais. Eu mesmo, imagina, sou tão jovem, em 97, eu presidi uma CPI do sistema carcerário. Foi considerado pela Iuma Rightwatch o melhor relatório sobre o sistema penitenciário brasileiro desde aquele momento. foi dessa maneira que nós descobrimos que praticamente 80% dos presos estavam sob a guarda da Polícia Civil. Delegados e investigadores eram carcereiros, eles não tinham tempo para estar nas ruas. descobrimos também, secretário, que tinha uma companhia da Polícia Militar nos muros da Nelson Gria, uma companhia inteira. Era uma derrota para a população. Esse é o papel do parlamento, nós ouvimos as pessoas, ouvimos os representantes e daquela comissão nasceram dez novas legislações. Uma dava prazo para o Estado transferir os presos para os agentes penitenciários, que hoje são policiais penais. São mudanças que vieram acontecendo a partir de legislações da Assembleia Legislativa. A Casa, a área técnica da Assembleia Legislativa é especialista nesse tema. Depois veio uma CPI do narcotráfico, o deputado Sargento Rodrigues, me parece, foi o relator, autor e subrelator e que promoveu também uma nova legislação, uma gama de novas legislações. Ele, pessoalmente, é autor de mais de 50 leis. Como é que nascem as leis? As leis nascem da presença da população aqui na Assembleia Legislativa, de ouvirmos pessoas como o Coronel Romualdo, um comandante de rua, presença de rua, sabia o que estava acontecendo. E, durante todo esse tempo, nós aprendemos uma coisa, secretário, que quem tem informação tem poder. naquela altura, nossas polícias não tinham poder nenhum, porque não tinha informação. A informação estava segregada a um espaço só da segurança de Minas Gerais. E todo esse movimento nasceu a Secretaria de Defesa Social e que tinha, junto a ela, dentro dela, também a presença da polícia militar, da polícia civil, do sistema penitenciário. Por que foi feito isso em Minas Gerais? Com orientação das polícias, com orientação do sistema penitenciário, com orientação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria. Como que isso foi construído? Para o senhor ter ideia, a CPI de 97 obrigou a ter a presença de um defensor em todas as comarcas de Minas Gerais. Por quê? Onde nós não tínhamos defensor, não tinha acompanhamento da pena. quando entra o defensor, ele começa a acompanhar a pena e você traz até mais esperança para o apenado. Ele tem alguém monitorando o cumprimento da pena dele, então, a Defensoria tem um papel importante nesse sistema. Então, naquela altura, ninguém tinha informação. A luta, não é? A partir do trabalho do Rodrigues e de outros deputados e da consultoria da Assembleia foi fazer com que tivéssemos na secretaria e o primeiro que foi o titular da secretaria foi um desembargador, Lúcio Urbano, não é? Fez um trabalho sensacional, foi a construção disso, que nós, como parlamentares, vamos acompanhar tudo para que se não desmorone. Nós queremos esse sistema de defesa social juntos e com informações permanentes. Essas informações dará, algo que o Rodrigues gosta de falar muito, é dele, eu já copiei para mim, dará supremacia de força. Nós precisamos de supremacia de força para os nossos homens e nossas mulheres que realizam a defesa social. Então, eu queria, na verdade, dizer, secretário da presença do parlamento mineiro nessa questão. Nós mudamos a lei de execução penal, nós fizemos de tudo. O senhor, conversar com a nossa consultora aqui, era uma especialista. A Assembleia Legislativa esteve nas penitenciárias. A Assembleia Legislativa, quando eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, quando substituí o deputado Sargento Rodrigues, eu fui em todas as regiões criadas. Naquela altura, 18 regiões de segurança pública conversavam com o coronel e com o delegado da região, chamávamos a educação, chamávamos a assistência social, chamávamos os prefeitos de cada região. Foi uma luta muito grande para a gente criar essa liderança, uma liderança com a cabeça na informação e reunir todos esses atores tão fundamentais para a defesa social de Minas Gerais. Foi com muito, não é? Foi com muita dureza. Eu fui ameaçar de morte. Quem cuidava da alimentação do sistema penitenciário me ameaçou de morte, porque queria ter o domínio daquilo ali. ele foi ameaçado de morte, a família dele foi ameaçada de morte. Nós aprendemos doendo, secretário, doeu para a gente aprender tudo isso e ver quem que era, quem também nesse sistema todo, não é? Eu, por exemplo, tenho uma admiração pelo coronel Romualdo e pelos coronéis e os policiais que estão nas ruas. Eu tenho admiração. Meu pai foi policial e ele falava comigo, polícia não cuida de presos. eu aprendi com o meu pai. Polícia prende e entrega para outro ator do Estado. Não é a polícia. A polícia tem que estar dando segurança para a população e com muita informação. Por fim, eu queria também comentar algo que a gente aprendeu muito aqui. Aqui é um poder. É o poder legislativo do Estado de Minas Gerais. Ele é um poder e que eu sou um parlamentarista convicto. Eu vejo que os países que dão certo são parlamentaristas. E, nos países parlamentaristas, o parlamento formal, ele vai cair. A população vai pedir a cabeça do parlamento. A cobrança é muito grande. e, quando o parlamento se une, o deputado Sargento Rodrigues falou que a lei é dele, mas passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Administração Pública, passou pela Comissão de Segurança Pública e foi a plenário em primeiro turno. Recebeu um sem número de emendas, algumas rejeitadas, não tinha nada a ver. Os consultores da Assembleia Legislativa se debruçaram sobre o tema, dando contribuição também. Então, quando nós temos uma legislação, ela foi discutida. Muitas vezes tem audiência até no interior por causa de determinada comissão e determinada proposta de lei que depois ainda irá à sanção governamental, podendo receber inclusive veto do governador total ou parcial. uma lei quando aprovada aqui, ela tem um valor muito grande para nós e para a população que trouxe essa ideia. Eu, por exemplo, agora presido uma comissão de ferrovias. A população está doida com o negócio de ferrovia, doida. Ontem, eu recebi a população de IBIAR. Desembargador Afrânio Vilela, que é de lá, está interessado, eles querem um terminal de carga. Eles vieram falar. Hoje está saindo uma nova proposta da gente dar incentivo fiscal para a compra de material rodante para as nossas ferrovias. Nasce da população de quem vem falar conosco. Então, tem um valor muito grande para nós e nós vamos defender essa legislação. Uma coisa me chama a atenção nessa questão, secretário Gustavo e desembargador e senhor promotor, defensora e todos que nos acompanham. Eu imagino que uma deliberação, uma recomendação do CNJ, do excelência desembargador ABIAR, que eu poderia levar em conta. Ele estudaria. O juízo da execução também levaria em consideração. Mas, o doutor Cavalieri, ele crê que aquela reunião que fez uma legislação para Minas Gerais, com a titularidade do presidente dessa comissão, é que deve ser atendida. É uma decisão dele. Eu imagino que o Tribunal de Justiça poderia se manifestar sobre isso, mas nunca o Poder Executivo. O senhor não está debaixo da orientação do CNJ. O secretário Mário Araújo não está debaixo da orientação do CNJ. Suas Excelências estão debaixo da orientação da população de Minas Gerais representada pelo Parlamento Mineiro. Eu paro por aqui. Eu creio que é mais uma... Para pensarmos. Isso eu creio que faz o crescimento de todos nós. Nós melhoramos muito. A nossa segurança melhorou muito por várias questões. A população exigiu, não dava certo a polícia civil guardando preso. A população não queria uma companhia da polícia militar no muro de uma penitenciária, que é a polícia militar com esse fardamento na rua. Minhas netas, quando vê, vou, vou à polícia. A maior admiração. É isso mesmo. Está dando segurança para nós. Nós queremos eles dando segurança para nós. E nós queremos segurança para as nossas mulheres. A questão da... Eu e Rodrigues fomos lá na unidade. Nós ficamos muito preocupados. E se tem uma coisa que está doendo em todos nós, é a maneira como nossas mulheres estão sofrendo. Secretário Gustavo Torce, pelo amor de Deus, fortaleça. Está bom, a justiça que é da tornozeleira, fortaleça essa monitoração para a segurança especialmente das nossas mulheres. Elas são as mais atingidas. Eu fico apavorado de... Eu tenho visto cada vídeo na televisão, homem espancando mulher. Nossa, são verdadeiros animais, é um negócio impressionante. E quem pode salvá-los? Secretário Tostes. Dando supremacia de força para as nossas polícias agirem. Como é que a nossa polícia tem supremacia de força? Informação. Quem tem informação tem poder, quem não tem, não tem nada. A nossa polícia ficar sem as informações, nós não teremos como agir. Se o Ministério Público for tirado dele as informações, a defensoria, nós ficamos atrofiados. Desculpe ter falado tanto, mas é uma coisa que nós trabalhamos muito por ela, não é, Rodrigues? que homenagear nossas consultoras que passam pela mão delas toda mudança de legislação e isso é muito caro para nós. Muito obrigado, desculpe o tempo que eu usei, que foi demasiado. Obrigado, deputado João Leite. Deputado João Leite, vou passar, Vossa Excelência, a resolução conjunta, essa pelo menos veio no sentido do bem. Resolução conjunta, a SEDES, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, PMG, PCMG e OAB, nº 205, barra 2016. O mais engraçado, deputado João Leite, que quando a gente pega aqui a organização dos partícipes das exposições gerais e vem trazendo aqui o detalhamento de como vai ser essa monitoração eletrônica, observará a capacidade técnica do sistema, acompanhamento de trabalho, de equipe multidisciplinar como forma de promover a reinserção social dos monitorados, a efetividade das medidas de urgência prevista na Lei 11.340, doutor. É a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Que efetividade? Com a pessoa determinada pelo juiz para manter afastamento, não tem monitoramento. Por quê? Esfacelaram a unidade. Está aqui a resolução. São o quê? Está escrito a resolução com o Ministério Público chancelando, Tribunal de Justiça, Polícia Militar. A garantia de efetividade da medida cautelar diversa da prisão. Compete à equipe multidisciplinar advertir o preso sobre subjugações das consequências de seu descumprimento no ato da instalação do equipamento, acompanhar o efetivo cumprimento da medida específica, devendo marcar, quando necessário, atendimento pessoal ser realizado pelo Núcleo Regional de Monitoramento. As tornezeleiras, eleitoras das unidades portadas, rastreamento, atuam como medida cautelar específica. E aqui, deputado João Leite, pasmem, olha o que eu encontrei aqui nessa resolução, inciso sexto do artigo 4, compete à Secretaria de Estado de Defesa Social, inciso sexto, doutora Biak, fornecer informações que permitam o acompanhamento e a verificação dos históricos, dos monitorados ao juízo, aos membros do Ministério Público e à Defensoria Pública, bem como à Polícia Militar e à Polícia Civil, por intermédio da Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico. A própria resolução assim determina, pelo menos a resolução aqui no Estado. Ela determinou essa fornecer informações que permitam o acompanhamento. É isso que a Polícia Militar e a Polícia Civil precisam fazer. E aqui manda fazer isso o próprio Dr. Wagner Cavalieri me relatou que há uma dificuldade enorme de conseguir uma informação e ele, como juiz da execução penal, é fundamental que ele tenha essas informações para saber se aquele preso que passou a ser tornozelado merece estar naquela condição. Porque é muito melhor você usar uma tornozelada do que ficar trancafiado numa Nelson Gria cheia de presos bandidos perigosos. Então, quando o juiz, quando o promotor dá um parecer favorável, quando o juiz da execução penal dá a ele a oportunidade da torneza eletrônica, está beneficiando o sentenciado, isso é um benefício para ele, para ele ficar encarcerado visando a recessão social. Agora, aliás, deputado João Leite, que nem a resolução da própria secretaria, e ela fala da estruturação, ela fala da exigência da fiscalização dos núcleos, realmente é muito preocupante. presidência, passa a palavra ao nosso secretário adjunto, o doutor Gustavo Henrique Toss, que neste ato representa o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo. O senhor tem a palavra. Disporá inicialmente de até dez minutos, doutor Toss. Inicialmente. Senhor deputado, sargento Rodrigues, senhor deputado João Leite, através de conexão eletrônica, senhor deputado Léo Portela, seletivo senhor desembargador Henrique Abiáquio, senhor promotor Rafael Moreno, senhora defensora Karina, diretor-geral do DPEI, Rodrigo Machado, tenente coronel Pereira, demais presentes. Realmente são relevantes as ponderações feitas por essa casa legislativa e muito contribuem com o desenvolvimento dos trabalhos do Poder Executivo. Essa visão crítica por parte do Parlamento, as considerações que aqui são levantadas e encaminhadas para o Poder Executivo nos ajudam em muito o desenvolvimento dos trabalhos. Realmente o sistema visional em Minas Gerais vem em uma evolução ao longo dos anos. Realmente precisa de uma atenção muito especial. É um sistema que, como o deputado João Leite comentou, há muitos anos foi esquecido pela sociedade, era deixado à revilha. a partir de determinado momento se investiu mais no sistema, primeiramente transferindo a responsabilidade pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, atualmente a SEJUSP, com a mudança da custódia, retirando da mão da Polícia Civil, retirando a Polícia Militar das muralhas da Penitenciária 1 de Contagem Nelson Gria. Isso é uma grande evolução e uma melhoria na prestação do serviço para a sociedade. Mas nós temos muito a evoluir ainda e estamos fazendo. Nós temos uma carência de vagas no sistema prisional muito grande, nós temos atualmente cinco unidades prisionais em construção, temos mais quatro para iniciar a construção no ano de 2021, o que vai melhorar muito a equalização da lotação das unidades no sistema prisional. Evoluímos a oferta de vagas em APACs, com a abertura de novas APACs, o aumento das vagas nas APACs existentes. Da mesma forma, nós evoluímos com a questão da tornozeleira eletrônica, nós vimos com uma média de 2 mil, 2 mil e 500 tornozeleiras eletrônicas no Estado, hoje nós estamos próximos a uma média de 5 mil para atender as decisões judiciais, que também se sensibilizaram com toda a mudança que se impôs à sociedade nos últimos meses para que facilitasse o uso dessa alternativa penal, e o Estado, acompanhando, vem, inclusive, aumentar a disponibilidade dessas estruturas. Nessa semana, nós estamos concluindo um aditivo contratual para ampliar em mais 1.250 tornozeleiras para disponibilizar ao Poder Judiciário para que possa ser colocado mais pessoas nesse tipo de custódia. Realmente, problemas, alguns problemas existem, mas estão sendo trabalhados. Foi observado aqui a questão de algumas dificuldades operacionais na unidade, o que está sendo já tratado pelo Departamento Penitenciário, com a evolução dos sistemas de atendimento, a implantação de bastante tecnologia para o atendimento aos advogados, aos juízes e aos próprios presos nesse regime de cumprimento de pena. A melhoria no atendimento telefônico, a implantação de sistemas de gestão e, logicamente, se após todo esse diagnóstico e essa implementação houver necessidade de um incremento de mão de obra, isso também será feito, mas não de forma assodada ou desmedida. O que nós estamos fazendo é parametrizando os processos e os procedimentos dentro da unidade gestora, definindo de forma bastante clara quais as modernizações vão ser implementadas e, apesar, e após isso, se houver necessidade do redimensionamento da mão de obra, assim o será feito. com relação à questão do compartilhamento de informações. É uma determinação do governador Romeu Zema a integração dos bancos de dados de segurança pública. Isso já está sendo feito por parte da secretaria com bastante responsabilidade, com definição de critérios claros e objetivos de acesso a essas informações por níveis de gestão dentro das diversas forças. A polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, o sistema prisional já estão trabalhando nessa integração desse banco de dados que já foi estartado esse processo. Mais especificamente, o que foi comentado em relação ao compartilhamento dos dados da UGME. Logicamente, as decisões judiciais que abordam esse compartilhamento, assim o efeito. As decisões judiciais que não contemplam esse compartilhamento, não são, logicamente, não há esse compartilhamento de dados de forma ilimitada. a unidade gestora, ela cumpre a decisão judicial que lhe é apresentada ao determinar a colocação da tornozeleira naquele indivíduo. Então, se aquela decisão contemplar esse compartilhamento, será feito sem o menor problema. Então, nós não temos esse impedimento desde que haja um respaldo por parte do Poder Judiciário para assim fazê-lo. Nós temos que entender que a unidade, ela é um meio de execução penal e está distrito às decisões do Poder Judiciário. eu imagino que seriam esses os principais pontos que os senhores comentaram sobre a integração do banco de dados. Eu gostaria também de esclarecer que no último ano nós fizemos a validação e o saneamento de todo o banco de dados de imagem do sistema prisional e estamos nesse momento fazendo a conversão de todo o banco de dados de digitais para o meio digital para que os diversos órgãos possam utilizar desse repositório de informações tanto em relação à investigação por parte da polícia civil quanto em relação à prevenção por parte da polícia militar. O banco de imagens já está sendo utilizado pela polícia militar em diversos eventos para que haja o reconhecimento facial das pessoas. Aquele problema que o senhor falou de muitas vezes estar na ponta da linha e não ter essa informação já está chegando para os órgãos de segurança pública. agora são construções que estão sendo colocadas em prática nesse governo de uma maneira bastante enfática e buscando realmente estabelecer não uma política de governo mas uma política de Estado para que a sociedade possa usufruir desses resultados para que os órgãos de segurança públicas possam usar isso de forma perene e que haja sempre a retroalimentação dessas informações a buscar a melhoria da entrega do serviço à população. Então são essas informações no primeiro momento que eu gostaria de trazer para os senhores e estou aqui à disposição para os esclarecimentos que se julgarem necessários. Muito obrigado. Agradecemos as palavras iniciais do secretário de junho Gustavo Tostes Henrique Tostes passamos a palavra ao desembargador Henrique Ebiáquio Torres aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça Embargador o senhor tem a palavra Senhor presidente primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública o senhor deputado João Leite eu cumprimento também pelas diversas providências tomadas ao longo dos anos nessa seara cumprimento também o deputado Léo Portela que nos acompanha creio pela internet senhor secretário senhor promotor de justiça senhora defensora demais autoridades presentes questão da eu tenho uma preocupação que vai um pouquinho além eu gostaria até senhor presidente constanhata meu agradecimento ao doutor Wagner que nos brindou com uma brilhante exposição e ofício o que muito honra o poder judiciário saber que tem juízes preocupados eu conheço o seu trabalho sei como é um trabalho sério que executa na vara de execuções penais de contagem uma das varas mais complicadas de execuções penais que temos assim como a de Ribeirão das Neves onde temos vários presídios é um trabalho árduo uma vara difícil e sabemos do trabalho excelente que faz eu tenho uma preocupação que vai um pouquinho além eu só gostaria de antes de qualquer consideração colocá-la aqui em pauta também que é a preocupação com também os presos provisórios que além dos presos da execução muitas vezes e na minha opinião tendo a praxe no judiciário diária me preocupa mais porque muitas vezes acabam sendo pessoas que muitas vezes sequer tem antecedentes criminais cometeram algum delito às vezes não tão grave assim mas que merece apuração tem que ser apurado e pode vir a ser condenado mas que ao serem misturados nós sabemos muito bem que dentro de presídios acabam misturando condenados nós acabamos servindo como verdadeiros recursos a gente serve como recursos humanos para facções ao colocar pessoas ali que às vezes não tem tanto envolvimento criminal e acabam por estar ali então eu tenho pessoalmente isso é uma posição pessoal minha uma preocupação ainda maior com a monitoração eletrônica dos presos provisórios acho que estes é que deveriam ser principalmente os que fossem contemplados com esses a própria resolução fala em seu início nas três searas justamente a questão do cumprimento de medidas protetivas a questão dos presos provisórios e finalmente a questão da execução da pena que também é preocupante não deixa de ser e a manifestação do doutor Wagner serve também na minha opinião para os presos provisórios muitas vezes a gente se depara lá no tribunal com habeas corpus impetrados em que a pessoa pode vir a ser beneficiada como grande redução de pena que sequer cumpriria a pena em regime fechado e a gente quer que a pessoa responda em liberdade mas há que haver um monitoramento bom entendo que as os esclarecimentos prestados pelo senhor secretário Gustavo Tostes procedem nós no judiciário pelo menos em segundo grau temos tido senhor presidente a preocupação de muitas na maioria das vezes decidir de acordo com devido a orientação do CNJ nós infelizmente ou felizmente nos submetemos ao CNJ não temos como escapar das orientações do CNJ e nós temos nos preocupado em cumprindo a resolução citada temos procurado em decisão quando estipulamos o monitoramento eletrônico o que em maioria acontece em nosso caso na segunda instância em maioria acontece nos casos de prisão provisória é raro que nós no tribunal em segunda instância decidamos por uma a monitoração eletrônica em execução de pena que normalmente passam pelas varas de execução então nós temos tido constantemente a preocupação de expressamente em nossas decisões determinarmos há o compartilhamento de informações a monitoração eletrônica como qualquer novidade tecnológica exige o aperfeiçoamento a gente sabe aí acompanhando no dia a dia que diversas vezes há uma determinada falha às vezes a falha de GPS falha de sistema determinadas distâncias métricas a questão não pode ser matemática um dia eu me deparei com uma situação em que parecia que havia um descumprimento do local onde o cidadão estava mas por 12 metros então é óbvio que é razoável pensar que pode ter sido uma inconsistência de satélite não houve crime não houve absolutamente nada mas as questões não podem ser exatamente matemáticas eu acho que temos que ter um certo cuidado com a execução a tecnologia exige como qualquer uma ser aperfeiçoada e eu quero crer que entendo imagino que o CNJ tenha feito essa intervenção que a meu ver não afeta em nada a possibilidade do juízo e até mesmo a própria defensoria pública ou o ministério público fazer pedidos expressos para que constem nas decisões judiciais que haja o compartilhamento de dados não vejo nenhum problema nenhum óbvio em isso acontecer então acho que isso é um esforço que tem que ser conjunto de todos para poder fazer cumprir porque o compartilhamento é necessário é importante para que todos trabalhem em conjunto já que é mais um instrumento para evitar a reiteração delitiva a própria existência de novos delitos e até mesmo a reinserção social quando quando há a condenação esbarramos numa situação que é muito nova também na legislação brasileira tanto que foi adiada e eu quero crer que o CNJ imagino que o CNJ tenha tido um pouco de preocupação com a questão da lei geral de proteção de dados não sei até que ponto foi acertada a preocupação ou foi equivocada o fato é que em meu entendimento entendo que é possível que essa está um pouco embaixo que essa vocês estão desculpem viu gente eu estava que entendo que essa essa eventual limitação no compartilhamento de dados ela possa ser ultrapassada pela própria decisão judicial nós em segunda instância temos nos preocupado com isso mas não sei dizer obviamente pelo tamanho do estado de Minas Gerais se em primeira instância tem acontecido porque muitas vezes não nos chega em grau de recurso alguma situação de deferimento de medida de monitoração eletrônica eu peço desculpas aqui por ter falado um pouquinho baixo longe do microfone a gente já tem que ultrapassar a máscara ainda tem a distância do microfone mas então são essas as considerações que tem pelo menos inicialmente me colocando inteiramente à disposição de todos os senhores obrigado doutor Henrique Abiachel o senhor acaba de nos dar uma sugestão aqui a comissão vai aportar requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça até porque essa resolução é uma resolução conjunta do Tribunal de Justiça do Ministério Público da Defensoria Pública da OAB da Secretaria de Justiça e Segurança Pública da Polícia Militar e da Polícia Civil então apenas para reforçar o inciso 4º do inciso 6º do artigo 4º onde determina além da lei porque eu tenho uma certa pavor de resolução de portaria o legislador ele tem um certo arrepio com isso porque é com esses instrumentos que muitas vezes o cidadão lá sozinho no seu gabinete no conforto resolve né tungau a lei e o que o deputado João Leite colocou aqui né um trabalho danado para conseguir fazer com que uma lei chegue ao final da sanção a nossa preocupação é exatamente que os órgãos da persecução criminal possam exatamente proteger a sociedade já imaginou desembargador né tudo que é pago para nós em termos de salários de benefícios e a gente não conseguir corresponder isso e muitas vezes é vaidades ou interpretações equivocadas né estou pedindo a nossa consultora que com base inclusive na fala do senhor que ficou até uma sugestão o deputado João Leite me alertou aqui a gente mais uma vez reforçar o tribunal de justiça é essa questão da resolução porque a resolução eu tenho certeza que o doutor Wagner Cavalieri quando se posicionou o tribunal já determinou então a fala do senhor é muito importante para a gente oficiar o tribunal pedindo ao tribunal que recomende mais uma vez né durante as decisões no momento em que o juiz define que o sentenciado vai utilizar a tornozeleira eletrônica senhor presidente se eu me permite só um adendo né a questão é que é importante né e aí eu até me dirijo aqui ao secretário o Gustavo Toches né eu estou partindo do princípio que obviamente a gente está discutindo também a própria estrutura física da UGME sabemos que é deficitária eu no meu período em que eu exerci a advocacia confesso que tive algumas dificuldades mas era o início da implantação sabemos que é como qualquer órgão em início de execução há dificuldades de pessoal às vezes de atendimento é só minha única observação é que temos que estar atento também a necessidade de melhor estrutura para que isso seja atendido e que não haja nenhuma interferência nesse fluxo de informações tão importante para todos nós um dos pontos cruciais aqui é essa falta de estrutura a resolução determina a estruturação dessas unidades e a SEJUSP neste momento está na contramão porque ela acabou com a equipe multidisciplinar que fiscaliza que foi assinada pelo MP pelo TJ pela própria SEJUSP Polícia Militar ela acaba com a equipe de fiscalização e ela impede que esse retorno ao juiz ele deve ser comunicado o juiz da execução penal olha esse nós temos dois casos aqui duas denúncias que eu vou inclusive o oficial o secretário Mara Araújo envolvendo o Elton Magalhães e a ex-prefeita de Santa Luzia duas situações que envolveram eles em descumprimento da tornozeleira foram encontradas sem tornozeleira e que até hoje esse fato não foi comunicado que não se abriu o procedimento administrativo para apurar o envolvimento de servidores públicos que beneficiaram ou fizeram vista grossas ou foram missos então o caso tanto do Elton Magalhães como da ex-prefeita de Santa Luzia me vê aqui eu sou o nome de sobrenome Pimenta não estou com o nome dela aqui os apontamentos eu convido o ilustre promotor de justiça para sentar aqui a nossa direita o deputado João Leite se ausentou por um tempo eu pediria a vossa senhoria o doutor Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado e a qual também já aproveita e passa a palavra para que o senhor fique à vontade aqui nas suas considerações fique à vontade doutor primeiramente bom dia a todos agradeço a oportunidade o presidente do deputado sargento Rodrigues de manifestar aqui nessa audiência pública ao desembargador Abiáquio e ao secretário Gustavo Tostes e todos os demais presentes aqui antes da gente entrar sobre essas minúcias do funcionamento da UGME deputado uma coisa que o senhor falou que ficou muito que me pegou e eu faço questão de falar é a questão da posição institucional certo o que cabe ao legislativo fazer o que cabe ao executivo fazer e o que cabe ao judiciário fazer a lei de execuções penais não prevê a monitoração eletrônica como forma de cumprimento de pena isso é uma construção jurisprudencial que começou a partir da decisão do Supremo do estado de coisas inconstitucional em que o sistema prisional todo foi considerado como um estado de coisas inconstitucional que eu sempre falo quando eu explico até porque eu já dei aula eu explico o famoso tá tudo errado com base nisso o CNJ vem tentando regulamentar e os tribunais também a execução de pena através da monitoração eletrônica mas eu friso aqui o artigo que incluiu a monitoração eletrônica na lei de execuções penais tinha cinco dispositivos de cinco dispositivos três foram vetados um desses dispositivos dizia respeito exatamente a monitoração eletrônica como forma de cumprimento de pena então o legislativo federal vedou isso e isso não foi derrubado na verdade o executivo vetou e não foi derrubado pelo legislativo então antes da gente começar a discutir é bom que a gente tenha em mente que essa decisão da monitoração eletrônica como forma de cumprimento de pena ela está ao arrepio da lei continuando em relação a execução de pena e ao funcionamento da UGME nós temos que levar em consideração que a execução penal é um sistema híbrido ela ela requer uma cooperação muito grande entre todos os envolvidos especialmente do judiciário e do poder executivo porque o judiciário interfere diretamente no caso de uma atividade que tem que ser fornecida pelo poder executivo de um serviço público que de qualquer forma a prisão o sistema prisional é um serviço público prestado à população é graças ao sistema prisional que nós temos segurança pública assim a grosso modo e por conta dessa decisão e voltando ao que eu estava falando no início por conta dessa decisão que vem se regulamentando fora do ambiente do poder legislativo se deixe claro sobre a escolha de monitoração eletrônica como forma de cumprimento de pena isso tem gerado uma demanda que não foi prevista inicialmente para o poder executivo como o desembargador falou muito bem aqui falou claramente que a monitoração eletrônica conforme o código de processo penal e aí sim passou por discussão e foi implementado via lei a monitoração eletrônica foi criada para prisão provisória ela não foi criada como eu acabei de falar aqui para cumprimento de pena então com base nisso o CNJ e aí vem a questão que eu come até me compadeço com o desembargador até porque também nós estamos sujeitos ao órgão de controle que é o CNMP existe uma pressão muito grande que vem lá de Brasília para que nós não contribuamos com o encarceramento em massa especialmente o poder judiciário então há uma pressão para que os juízes adotem meios alternativos de cumprimento de pena e o que isso leva a qual é a consequência disso é o fim do regime semiaberto o regime aberto já não existe há muito tempo vamos deixar claro e é o fim paulatino do regime semiaberto a título de título elucidativo no Rio Grande do Sul quando é caso de roubo simples cuja pena é de 4 a 10 anos se o rapaz é primário ele já chega para o juiz assim doutor me dê minha pena já acontece isso o deboche é nesse nível doutor me dê minha pena aí porque eu pego minha tornazoleira e vou para casa por causa do fim do regime semiaberto que é um fim que está sendo construído muito por conta de todo esse histórico que eu estou trazendo aqui então com base nessa nessa regulamentação que vem de Brasília que vem pressionando as instituições não legislativas ou seja pressionando o poder executivo pressionando principalmente o poder judiciário para não contribuir com o encarceramento em massa isso faz com que seja o serviço público do sistema prisional seja prejudicado então você desenha um sistema você desenha um serviço público para uma coisa e ele serve a duas sinalidades é óbvio que a secretaria não vai dar conta é óbvio que o poder executivo não vai dar conta não adianta só comprar tornozeleiras se você não tiver gente para fiscalizar então esse é o primeiro ponto quanto a questão do compartilhamento eu acho que o doutor tem razão essa questão da lei de proteção geral de dados é uma preocupação mas eu gosto de lembrar sempre eu faço uma distinção entre sigilo e segredo sigilo é uma coisa segredo é outra um processo em segredo de justiça as partes que estão envolvidas nesse processo tem acesso elas têm acesso as informações que estão constantes naquele processo o sigilo que decorre do direito de privacidade que está previsto na Constituição Federal é outra coisa o sigilo sim está protegido só mediante decisão judicial fundamentada pode ser quebrado então as informações e o compartilhamento das informações há uma primeira análise eu posso ser convencido do contrário mas há uma primeira análise não estão sujeitas a sigilo estão sujeitas a segredo sob responsabilidade de quem manejar essas informações de forma equivocada então essas são as considerações iniciais que eu queria fazer e ressaltar deixar bem claro aqui e eu trabalhei na execução penal há algum tempo na execução penal do interior de Caratinga e o que tem acontecido é justamente isso não existe regime semiaberto a tornozeleira veio para substituir e nós temos que fazer alguma coisa ou a gente tem que optar o que vai fazer ou a gente vai acabar com o regime semiaberto de vez e aí dar a tornozeleira para todo mundo ou a gente vai revigorar o regime semiaberto e cumprir o que está na lei penitenciário agrícola ou industrial é isso que eu queria dizer obrigado agradeço ao doutor Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado convidamos a doutora se vossa senhoria ficar à vontade doutora se a senhora quiser utilizar esse microfone ou aquele a senhora pode ficar à vontade é a doutora carina Rodrigues Maldonado defensora pública que neste ato representa o doutor gério patrocínio soares eu peço desculpas às autoridades que a gente não tem espaço para todo mundo mas é um tema muito relevante eu tenho certeza que a senhora deve sofrer lá uma cobrança na defensoria pública talvez a área de direitos humanos inclusive por causa da lei Maria da Penha que vem cada vez mais crescente às agressões e principalmente nesse período de pandemia então acredito que a senhora deve receber também muitas cobranças principalmente da população desassistida a senhora tem a palavra doutora inicialmente bom dia meu nome é Karina Maldonado sou defensora pública agradeço muito o convite em nome do doutor gério da defensoria pública do estado de minas gerais cumprimento a todos cumprimento deputado Rodrigues deputado João Leite deputado Leoportela secretário Tostes embargador Henrique promotor Rafael e os demais presentes bom eu sou defensora pública gente então eu vou trazer aqui o meu olhar a respeito da minha realidade desse meu lugar de fala e vou trazer aqui algumas coisas mais práticas do que eu vejo no meu dia a dia com relação a unidade gestora de monitoramento e eu tenho contato com a unidade gestora de monitoramento já faz alguns anos desde quando foi criada e ela se estabelecia lá no prédio do Benji lá na praça 7 bom inicialmente com relação ao compartilhamento de de dados eu acho que a gente acaba esbarrando sim na LGPD da lei de proteção de dados eu acho que isso pode gerar algum vai ter que ter essa questão do compartilhamento ela vai ter que ser estudada de alguma maneira para que a gente não gere lá na frente algum tipo de distorção porque na prática deputado Rodrigues tem algumas distorções por exemplo eu já solicitei da UGME algumas informações na defesa para a defesa daquela pessoa daquela pessoa e eu não consegui eles disseram que eu não poderia ter acesso mas em um outro caso que eu tive um auto de prisão flagrante a polícia militar teve acesso e com base nos dados que eles obtiveram da UGME eles conseguiram efetuar a prisão flagrante de um sujeito monitorado que passou perto no horário e no local do roubo ocorrido fizeram a prisão flagrante daquela pessoa e aquela pessoa que foi presa não foi reconhecida pela vítima então eu acho que o acesso tem que ser as informações elas tem que ser integradas mas isso daí precisa ser construído e nessa recomendação do CNJ se eu não me engano eu posso estar equivocada mas se eu não me engano não existe a possibilidade de autorização judicial para acesso mas o ideal é que seja que essas informações sejam acessíveis aos órgãos de segurança mas de maneira mais facilitada mas eu penso que com a lei geral de proteção de dados talvez gere uma necessidade gere um empecilho porque os dados ali que a UGME dispõe são considerados dados sensíveis sobretudo quando a gente fala de pessoas em liberdade que estão tornozeladas e que muitas vezes com relação a elas não foi nem instaurado inquérito policial então para ilustrar eu gosto muito de trazer os casos práticos quando eu coloco o caso prático fica mais fácil de visualizar eu tive um caso que a pessoa foi presa em flagrante colocada em liberdade com tornozeleira eletrônica recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico por seis meses no quarto mês a promotoria pediu o arquivamento do inquérito o juiz arquivou só que se esqueceu de oficiar o UGME então ela continuou com tornozeleira eletrônica quer dizer aquela pessoa não tinha nem inquérito mais com relação àquele flagrante então essas distorções elas acontecem na prática né e isso que a gente tem que tentar evitar com uma UGME bem equipada com efetivo e não adianta só ter um bom efetivo lá dentro a gente precisa ter um bom efetivo e bem treinado uma qualificação porque as reclamações que eu mais escuto com relação ao UGME e há anos e todo dia gente todo dia é o tratamento dispensado daquelas pessoas a reclamação é muito recorrente porque o tratamento é muito ruim e eu acho que isso talvez os senhores já tenham tido conhecimento ou ouvido também de alguma forma então é a arte de se pensar na melhor qualificação dessas pessoas que trabalham na UGME eu acho que isso é bastante importante além do quantitativo uma outra sugestão uma outra coisa que eu tenho pensado já ao longo dos anos é o seguinte talvez seja recomendável ou mais adequado haver uma separação entre a pessoa em liberdade que está tornozelada e aquele que está em cumprimento de pena com tornozeleira os sistemas são diversos doutor bem ponderou o tratamento e a consequência no eventual descumprimento da tornozeleira é diverso também talvez uma separação seja prudente seja mais adequada é uma coisa que eu tenho pensado já faz um tempo e eu acho que isso poderia se construir de alguma maneira outra questão que eu trago é que tem havido no meu entendimento como eu disse nesse meu lugar de fala eu acho que no Brasil a gente prende-se muito e prende-se mal com a tornozeleira o mecanismo é o mesmo é a mesma dinâmica se aplica muito a tornozeleira e mal e eu só para fazer um parênteses eu trabalho nessa fase inicial flagrante audiência de custódia fase de inquérito eu não pego a fase de execução eu estou ali no comecinho tem situações de aplicação da tornozeleira eletrônica que não se justifica eu não verifico a necessidade e em algumas outras situações eu não verifico a adequação exemplificando muitas vezes eu tenho um crime grave tráfico é um crime grave só que em algumas situações eu não eu Karina não precisa concordar comigo a minha opinião pessoal eu não verifico a necessidade porque o tráfico de drogas muitas vezes o sujeito pratica dentro da sua casa pelo whatsapp aí você põe uma tornozeleira no camarada ele fica dentro de casa fazendo a mesma coisa que ele fazia e aí você gasta uma tornozeleira eletrônica uma equipe toda para fiscalizá-lo e eu não consigo ver o custo-benefício não sei se compensa então neste caso específico doutora Karina aí eu tenho que concordar com a fala do doutor Biaga que aí é o próprio Estado ajudando o criminoso nós constatamos na primeira visita que o deputado João Leite fizemos lá ao GME isso deve ter mais de 5 anos condenados por tráfico utilizando tornozeleira é tudo o que ele quer olha eu não sei da experiência dos senhores mas eu morei na cabana do pai Tomás durante 34 anos até os 34 anos desses 34 mais ou menos 20 anos se o cidadão está lá num daqueles becos onde ele mora bem no centro comercial da cabana onde um tráfico de pessoas ali intenso movimento de drogas é intenso se o juiz determina que ele receba a tornozeleira eletrônica e vá pra lá é o tráfico mais seguro que ele vai fazer na vida dele mais seguro porque ele vai estar lá dentro o WhatsApp agora com um mecanismo muito ótimo para a prática também do crime é também para na ciência para ajudar os órgãos oficiais mas também para a prática do crime ele vai contactar com seus contatos via WhatsApp e vai fazer as entregas inclusive delivery vai fazer a entrega então é onde se tem que levar em consideração como é que eu vou dar a tornozeleira para o traficante estuprador é latrocida então são decisões que a gente precisa repensar porque a tornozeleira eletrônica ele ganha as ruas no caso do traficante especificamente que o exemplo que a senhora deu e eu falo isso como experiência como policial como parlamentar aqui há 22 anos que é óbvio que com a tornozeleira eletrônica em sendo o traficante o Estado fala assim agora você está tranquilo agora você pode ficar aí no seu lugarzinho está sendo monitorado tudo bem e são situações que a gente precisa deixar claro que não não tem como você botar a tornozeleira nem o traficante essa pressão que o doutor Rafael Moreno colocou aqui a gente percebe não só do CNJ no sentido de desencarceramento que exerce nos Estados membros e também do Conselho de Política Criminal porque eu não depois que a senhora fizer a palavra os demais vou querer que saber algumas informações do doutor Gustavo Toste por exemplo qual que é o custo de um tornozelado e ele vai poder nos fornecer qual que é o custo tornozelado e do sistema convencional porque infelizmente a gente percebe claramente em termos de políticas públicas na área e o Estado quer muito olha como é que prevê a ampliação de mais 1.250 tornozeleira se não está dando conta das 5.000 nós estamos com isso aqui o tempo todo está faltando tornozeleira você entendeu então assim os critérios já são ruins para se colocar tornozeleira doutor que Rafael lembrou muito bem ou seja já estamos todo mundo errado com essa execução de pena com tornozelado aí a SEJUSP vai ampliar porque aqui nós temos informações que nem as deficiências do sistema são comunicadas e são debitadas no contrato estou aqui com o edital do contrato que a gente vai fazer um estudo melhor com alguns pedidos de informações que a gente vai fazer a SEJUSP então me desculpe eu interromper a senhora mas o traficante o traficante o tornozeleira então eu vou pontuar uma questão aí é pior do que zombar e debochar de todos nós eu vou pontuar uma questão com o senhor especificamente com relação a essa questão muitas vezes ele é preso supostamente pelo tráfico de drogas chega no meio do processo desclassifica para uso entende? porque o único documento que se tem nessa fase inicial é só o auto de prisão em flagrante que as informações elas são extremamente superficiais ou a quantidade de droga ela é muito pequena dois gramas de maconha e a pessoa totalmente primária então o juiz ele tem ali naquela fase inicial muito pouco elemento para fazer uma análise profunda ele não tem como fazer uma análise profunda só com o auto de prisão em flagrante o auto de prisão em flagrante ele vai gerar o inquérito policial onde você vai ter uma investigação melhor mas é por conta dessas circunstâncias quando eu falo tráfico é a imputação inicial a capitulação inicial que o delegado de polícia deu mas nem sempre essa capitulação se confirma na denúncia do ministério público ou na sentença do juiz entende é por isso só às vezes nem é tráfico nem se confirma esse tráfico mas o exemplo que eu dei para a senhora era realmente de tráfico mesmo e que nós constatamos na visita não, eu entendo até que nós vamos ter que fazer nova visita lá para conhecer de perto esses dados e o perfil do criminoso que está sendo recebido eu compreendo eu compreendo a sua ponderação mas o que eu vejo na minha prática é que acontece essas nuances todas aí e o que eu estou querendo pontuar é que eu não consigo vislumbrar a necessidade ou a pertinência da tornozeleira nesse tipo de delito diferentemente do marido da penha por exemplo eu já atuei um bom tempo num órgão da defesa vítima no DEM que é núcleo de defesa da mulher vítima de violência doméstica do lado da vítima da mulher e a tornozeleira eletrônica ela é extremamente eficaz na defesa dessas mulheres é muito é um recurso muito importante e eu não vejo esse caso quando fiscalizadas acontentam é só que tem um probleminha aí também elas não vão buscar o GPS delas às vezes então eles estão com tornozeleira e elas não vão buscar então tem esse problema prático uma outra questão da tornozeleira desculpa estar me alongando gente mas eu queria só ilustrar isso aplicação de tornozeleira para quem é morador de rua meu Deus não tem jeito não tem como você colocar recolhimento domiciliar com tornozeleira para quem está em condição de rua a pessoa não tem nem onde carregar a tornozeleira né e uma outra situação isso é fato tá não estou inventando isso é um houve esse caso aqui em Belo Horizonte colocar a tornozeleira para um cadeirante que tem as duas pernas amputadas você não tem nem como instalar é absurdo é absurdo mas acontece então essas situações geram uma sobrecarga na UGME um uso não vou dizer indiscriminado mas um uso inadequado da tornozeleira desnecessário da tornozeleira né e isso impacta muito o serviço e aí cai a qualidade então as minhas considerações assim que me veio na cabeça nesse momento é isso da minha prática então a gente tem que repensar mesmo aonde que a tornozeleira é útil aonde que ela é necessária para que a gente possa canalizar nessas situações e aonde ela não for abandonar né o uso e canalizar para onde ela é realmente útil é isso que eu queria colocar agradeço tá obrigado agradecemos pois não doutor Biak desembargador o senhor tem a palavra desculpe mais uma vez a minha intromissão não nós estamos aqui no debate pode ficar tranquilo mas eu queria só complementar o que a doutora Karina me falou tem um fundamento muito interessante eu eu mesmo me deparei né outro dia eu dei uma decisão onde eu retirei a tornozeleira justamente porque era um morador de rua não tinha a menor condição como é que você vai monitorar o morador de rua dizendo que ele e ao mesmo tempo com recolhimento domiciliar é impossível né então não faz o menor sentido eu ia usar justamente esse exemplo complementando o que a doutora Karina falou e também a questão por exemplo do tráfico de drogas comparando com a situação da violência doméstica né eu acho que todos nós né doutor Gustavo acho que absolutamente todos que estão envolvidos na questão da tornozeleira temos que fazer um pouco meia-cúpulo né para que a gente possa racionalizar melhor o uso da tornozeleira senhor presidente eu acho que é um instrumento bem-vindo é um instrumento que pode ajudar no combate à criminalidade sim até mesmo do ponto de vista estatístico né até mesmo para um eventual desenho de uma mancha criminal o senhor senhor presidente que tem tanto tempo da de atuação na polícia militar sabe sabe a importância que é né uma logística saber onde combater o crime mas nós todos eu eu penso o judiciário o executivo o ministério público a defensoria acho que absolutamente todos temos que fazer um pouco meia-cúpulo né porque às vezes a gente vê pedido é absolutamente infundado de tornozeleira às vezes é o judiciário determina o uso infundado né foi um colega meu do judiciário que determinou que o que o cidadão e era um crime se não me engano um furto simples né um crime que sequer é apenado com uma uma pena muito grave não era sequer reincidente ele determinou tornozeleiro e recolhimento noturno recolhimento noturno aonde né como é que o cara vai carregar a tornozeleira então isso é um gasto né de uma tornozeleira a mais nós temos uma quantidade de tornozeleira muito menor porque a gente poderia usar né então o que eu quero dizer com isso senhor presidente é que o senhor né como grande conhecedor da polícia sabe a necessidade que nós temos até mesmo de ter uma um mapa de onde ocorre a criminalidade e talvez a tornozeleira possa ajudar até mesmo nisso nós fazemos um uso muito incipiente da tornozeleira eu acho que podemos fazer um uso muito melhor desde que isso seja um pouco mais racionalizado doutor Karim desculpa complementar a sua fala mas não pude deixar porque realmente eu tive é uma experiência exatamente idêntica do que a senhora falou ainda essa semana né uma situação desse tipo doutora Karim a senhora contemplou ok convidamos para fazer outra palavra o senhor Rodrigo Machado de Andrade se o senhor não desejar tudo bem o senhor fica à vontade senhoras e senhoras bom dia bom dia a todos bom dia sargento respondendo a demanda do senhor 2.137 preso na Nelson Hungria me desculpa não deu para responder naquele momento quanto a demanda da estruturação da UGME doutor Gustavo já bem ponderou dos nossos trabalhos sobre o dimensionamento de força naquela unidade das propostas que estamos implementando para a modernização da estrutura e para buscar melhorar esse sistema né e eu entendo que o trabalho perpassa aí pelos órgãos que trabalham em conjunto aí com o apoio do Ministério Público Defensoria Pública Judiciário para que a gente possa fazer melhor aí essa aplicação desse uso então o Departamento Penitenciário nos se furta da sua responsabilidade e nos colocamos à disposição para poder mitigar os problemas estamos sempre abertos aí para poder trabalhar em conjunto essas minhas falas agradecemos ao Rodrigo Machado de Andrade que é o diretor-geral do Departamento Penitenciário e convidamos apagar aqui convidamos o Tenente Coronel Marcos Afonso Pereira assessor institucional da PMG junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública que neste ato representa o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues comandante-geral da Polícia Militar comandante o senhor tem a palavra Presidente deputado Sargento Rodrigues na pessoa de quem eu cumprimento a todas as autoridades o Tenente Coronel Pereira sou assessor institucional da Polícia Militar junto à Secretaria o nosso papel nesse sentido é fomentar a interlocução entre os dois órgãos a Polícia Militar e a Secretaria no sentido de favorecer inclusive as políticas de integração o que eu trago aqui é um anseio recente dos nossos comandantes que refletem o anseio da nossa tropa da Polícia Militar com relação ao acesso aos dados do sistema de monitoramento porque a Polícia Militar o deputado João Leite ele trouxe aqui desde 97 um histórico da evolução que o sistema em Minas Gerais está passando principalmente o sistema de segurança pública e justiça e nós temos evoluído nesses anos no sentido de tanto de melhorar desempenhos quanto de economizar recursos e nessa tônica nós temos visto que nos últimos três anos a Polícia Militar tem demonstrado nas suas estatísticas uma redução significativa da criminalidade em Minas Gerais nós estamos numa média entre 45% a 50% de redução da criminalidade violenta sobretudo na cidade de Belo Horizonte em um trabalho recente feito pelo comando da primeira região em Belo Horizonte os comandantes nos tem trazido a preocupação junto à Secretaria no sentido de que em 2018 a partir de 2018 nós começamos com uma política de compartilhamento das informações de monitoramento isso é feito através da inteligência da Polícia Militar de forma controlada através de pessoas capacitadas da nossa estrutura de inteligência não é um monitoramento que é feito de forma indiscriminada ou aberta são pessoas técnicas que acompanham esses dados a estatística do comando de policiamento da capital demonstra que desde 2018 até hoje até esse mês recente a inteligência trabalhou em 1282 prisões que foram específicas com o trabalho da inteligência dessas aí nós avaliamos que de 27 a 30% dessas prisões elas foram feitas efetivamente pela atividade de monitoramento eletrônico ou seja nós temos 350 autores somente em Belo Horizonte que foram presos nesse período de compartilhamento foram presos em decorrência do monitoramento em ação criminosa estando com tornozeleira e monitorados pela inteligência da polícia militar então a estatística ela é clara de que há reincidência e há participação desses autores no cenário criminal a partir do momento que o Estado nas suas estruturas ele adota como estratégia de que o encarceramento que vamos diminuir o encarceramento e vamos colocar esses presos na rua na sociedade isso por diversos motivos sejam motivos estratégicos judiciários nós estamos colocando esse problema que era de dentro do sistema prisional junto à sociedade estamos colocando então a polícia militar que é o primeiro esforço para resolver esse problema ter essa população carcerária que está com tornozeleira e transitando no meio das pessoas e como a estatística demonstra estão praticando crimes e são autores de crimes então essa conta ela cai para a polícia militar e a polícia militar ela volta no sentido de que nós temos estrutura capilaridade no Estado de Minas Gerais e temos qualificação da inteligência para trabalhar e auxiliar o que foi pleiteado hoje aqui nessa câmara nessa assembleia aqui que é ampliar a capacidade do sistema de monitoração a polícia militar está a intenção dela é colocar à disposição a estrutura para que auxilie na monitoração auxilie na visualização da localização desses autores e aí nós estamos vendo que recentemente no último ano de janeiro para cá os nossos acessos pela inteligência pelas pessoas que são credenciadas eles foram suprimidos e reduzidos isso gerou uma preocupação muito grande uma ansiedade muito grande dos nossos comandantes porque nós perdemos a ação de monitorar esses indivíduos que estão junto à sociedade e confirmo aqui que a nossa preocupação final a preocupação da polícia militar é com o nosso público de bem com a sociedade mineira então nesse sentido nesse momento agora todos os acessos da polícia militar estão cortados a polícia militar não monitora nesse momento nenhum autor com ternozeleira isso traz um prejuízo enorme para a nossa atividade de proteção e segurança da sociedade e é nesse sentido que a gente vem a essa câmara que deputado sargento Rodrigues trazendo uma visão que é a visão do comando da unidade é a visão dos nossos comandantes regionais que acessaram o comando da unidade que tem essa preocupação e pleiteiam e colocam à disposição da secretaria a estrutura da polícia militar que é controlada a minha própria sessão junto a SEJUSP ela faz o encaminhamento e o controle dos credenciamentos juntamente com a inteligência da polícia militar de todo policial militar que tem acesso a essas informações o controle inclusive de entrada no sistema e de saída no sistema então a gente vislumbra que nessa nessa política que é adotada e que é uma tendência que a gente vai colocar as pessoas nas ruas com tornozeleiras a polícia militar não pode ficar cega ela não pode ficar sem visualizar essas pessoas e é esse o pleito que eu trago aqui à mesa que vem do nosso comando obrigado bom dia a todos agradecemos ao tenente coronel Marcos Afonso Pereira o senhor acabou nos trazendo dados importantíssimos da atuação da polícia militar em relação a essa forma de compartilhamento de dados que eu defendo veementemente até porque nós temos leis e as leis deveriam estar sendo cumpridas pela própria SEJUSP e causa muita estranheza e preocupação e vamos solicitar essas informações ao secretário é que o general que é o secretário de justiça e segurança pública é contra um compartilhamento que tão bem faz a sociedade que tão bem tem evitado uma série de crimes porque a própria o GME já demonstrou que claramente que não tem a estrutura adequada a própria resolução da da secretaria conjunta com o tribunal de justiça ministério público defensoria pública ela prevê que uma série de ações que nós não estamos conseguindo cumprir eu gostaria de aproveitar a presença do secretário de junto do Gustavo Tostos secretário com relação a esses dois questionamentos que eu aqui levantei o caso do Elton Magalhães que suprimiu violações do sistema beneficiando o mesmo no sentido do próprio monitoramento eletrônico e da prefeita Roseli Ferreira Pimentel foi afastada de Santa Luzia e era monitorada por tornozela eletrônica se o senhor tem conhecimento desses casos se o GME levou o conhecimento do senhor ou do secretário informando que houve violações desses casos e se conforme determina que a própria resolução se houve encaminhamento relatório circunstanciado sobre pessoa monitorada ao juiz competente e aqui inclusive e demais signatários dessa resolução quando por esses for determinado ou quando as circunstâncias exigirem aqui no inciso quinto comunicar em até três dias ao juiz competente sobre o fato que possa dar causa a revogação da medida ou modificação de suas condições a primeira pergunta que eu faço se o senhor tomou conhecimento se chegou conhecimento do senhor e quais são as providências que a que a sejuspe tomou em relação a esses dois fatos de violação da própria tornozeleira com gentileza o senhor tem a palavra obrigado presidente eu acho que é importante fazermos alguns esclarecimentos aqui de forma abrangente primeiramente sobre a fala da defensora pública Karina são extremamente importantes as observações da senhora e gostaria de esclarecer que vamos considerá-las nesse processo de melhoria e modernização das ações da UGME é importante ressaltar que inicialmente a UGME funcionava só em Belo Horizonte até o ano de 2018 e que dificultava em muito o atendimento das pessoas por todo o estado de Minas Gerais a partir de 2019 nós já abrimos seis novos polos regionais em Alfenas governador novas Ladares Pouso Alegre Juiz de Fora Uberlândia para que houvesse um melhor atendimento espacial no estado de Minas Gerais logicamente essa divisão entre os presos provisórios e os condenados é algo extremamente pertinente e que vamos levar em consideração no dimensionamento dos novos processos e fluxos dentro da unidade existe uma diferenciação substantiva entre os dois tipos de cumprimento dessa pena alternativa e que realmente são relevantes a questão da lei Maria da Penha já existe um fluxo separado já funciona de forma separada e estamos tendo bons resultados agora a observação que a senhora colocou é pertinente quando as mulheres não buscam pegar o equipamento de GPS e aí fica inocuo a colocação da tornozeleira apenas no homem nós não teremos um resultado pertinente e estamos inclusive com um grande processo de conscientização juntamente com a polícia militar com a polícia civil com a defessoria pública o poder judiciário o ministério público para que nós tenhamos maior efetividade então nós estamos trabalhando estamos evoluindo o sistema temos ainda a melhorar como diz a senhora de 2019 nós chegamos na secretaria com em torno de 2 mil 2 mil pessoas com tornozeleira eletrônica hoje nós já estamos próximo a 5 mil e a expansão é no sentido de que nós temos uma demanda reprimida por parte do poder judiciário hoje em torno de 500 tornozeleiras então nós já estamos fazendo uma expansão prevendo 2021 2022 né desse sistema agora o que a senhora ponderou também em relação a melhor qualificação em relação às decisões para a colocação da ternazeleira é muito pertinente que realmente existem situações onde não existe uma efetividade para isso mas não são situações de forma geral são situações pontuais né agora cada juiz tem a sua decisão tem a atuação do ministério público da defensoria pública ou dos advogados no processo e cumpre a secretaria então somente executar aquela determinação procedendo às informações nós não temos uma intervenção direta no processo judicial que assim determinou né a colocação desse equipamento sobre a questão da que o senhor colocou o senhor presidente do Wellington e da Roseli Pimentel já aportou na secretaria denúncias sobre esse caso que já foram encaminhadas para a corrigidoria para apuração lá logicamente não tenho as informações sobre o trâmite disso internamente na corrigidoria mas posteriormente podemos informar aqui a comissão caso haja interesse de vossa excelência sobre esses dados sobre mais uma vez o compartilhamento de dados né que foi ressaltado aqui pelo tenente coronel Pereira é uma ferramenta importante na prevenção e na e na investigação né por parte das polícias militares da polícia civil entretanto esse compartilhamento de dados ele não pode ser feito de forma indiscriminada a lei e os ordenamentos jurídicos atualmente em vigor nos limitam isso às decisões judiciais então aqui esse compartilhamento ele é feito de forma pontual né como a defensora ponderou a ela não foi liberada essa informação nos em relação a um determinado processo né nós precisamos refinar essa 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 análise mas eu não não tenho dúvida né que no momento e no status é que atualmente nós estamos perpassa por uma decisão judicial né esse compartilhamento ou não e dentro do processo ou dentro do processo judicial de forma específica o que não pode ocorrer é um compartilhamento irrestrito né como se imaginou que seria possível né esse compartilhamento irrestrito e sem essa observância de critérios não há como ser feito né então logicamente no âmbito do processo judicial especificamente para o caso né tanto para defesa quanto para acusação eu não vejo maiores problemas né desde que esses pedidos passem né pelo processo né ou no âmbito de um inquérito desde que haja né a devida autorização também não há qualquer impedimento o que eu não posso né o que a lei não permite né o ordenamento jurídico atual e em vigor não permite é essa esse compartilhamento indiscriminado das informações logicamente também é relevante é deixar claro que a secretaria é vê como importante né uma ferramenta de prevenção e de investigação à criminalidade está em constante discussão com os diversos órgãos com a defensoria pública o tribunal de justiça o ministério público a polícia militar polícia civil né sobre essas questões né nós atualmente estamos inclusive com o pedido junto ao grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional GMF né para que a gente possa fazer a revisão dessa resolução conjunta para estarmos aprimorando né essas questões os processos os procedimentos e o interesse da secretaria como já vem fazendo é a melhoria dos trabalhos da unidade gestora de monitoração eletrônica como uma unidade de custódia alternativa a implementação da fiscalização para que haja maior efetividade para que aquela pessoa que esteja monitorada não se sinta que não há é uma uma impunidade né que realmente o estado a está olhando que não seja algo é indiscriminado é mas que haja uma estruturação e um funcionamento de forma a propiciar uma melhor entrega de serviço para a sociedade uma melhor qualidade de serviço para todo o sistema então são essas informações senhor presidente e permanecemos aqui à disposição agradeço ao secretário adjunto mas me traz aqui uma preocupação secretário esse é um tema e nos vai trazer ainda muitos debates na casa quando o senhor fala que a lei e o ordenamento em vigor não permite eu penso o contrário eu penso que nós temos o artigo 297 da Constituição do Estado que não foi revogado a lei 3968 que não foi revogada e digo mais nós temos uma resolução assinada pela própria secretaria com o Tribunal de Justiça o Ministério Público a Defensoria Pública a Polícia Militar Polícia Civil e a OAB e a OAB eu prefiro a fala do ilustre promotor aqui quando separa sigilo e segredo de justiça nós estamos aqui diante de uma situação necessária o que diz o inciso 6º do artigo 4º compete a Secretaria de Estado de Defesa Social inciso 6º fornecer informações que permitam o acompanhamento e a verificação dos históricos dos monitorados ao juízo aos membros do Ministério Público e a Defensoria Pública bem como a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais por intermédio da Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico UGME eu faço a seguinte indagação ao senhor até porque vou pedir a doutora Michele que subscreva o requerimento solicitando informações ao secretário de Justiça e Segurança Pública de qual autoridade partiu a decisão do cancelamento dessas senhas e que ela seja fornecida a fundamentação jurídica para que fosse cancelado que no meu entender o ordenamento jurídico está em vigor então eu gostaria que a doutora Michele subscrevesse o requerimento com esse teor que seja encaminhado pedir de informações ao secretário de Justiça e Segurança Pública por qual motivo de qual autoridade partiu a decisão eu não sei se é do senhor se é do senhor Rodrigo se é do diretor da UGME ou se é do próprio secretário que partiu essa decisão a minha preocupação secretário é com a vítima eu não posso nos preocupar com a privacidade do infrator da lei do criminoso do bandido quanto mais e deixar a vítima desprotegida seja ela qual for nós temos aqui deputada Selisa Viola vossa excelência que também é advogada e sabe perfeitamente o trabalho que a gente tem preocupado nós temos aqui reportagens apresentadas aqui de monitorado que foi lá e matou a ex-companheira me preocupa secretário o senhor fala respondendo a doutora Carina Maldonado o senhor fala em expansão para 2021 e 2022 do sistema nós não temos e aí eu queria saber do senhor se o senhor tinha conhecimento que essa equipe disciplinar da própria UGME não existia mais por falta de efetivo como é que o senhor quer ampliar abraçar mais 1250 tornozelados se a UGME nosso assunto aqui de debate não comporta se a polícia militar tem acesso ajuda em que ajuda em muito eu vou repetir para o senhor é uma preocupação parece que determinadas pessoas que sentam na cadeira de determinados órgãos públicos parece que as informações devem ser trabalhadas no entendimento de não fornecer como se não fornecer ou não permitir o compartilhamento com a polícia militar com a polícia civil e a própria defensora que aqui solicitou porque a resolução doutora Garina é muito clara e a resolução de 2016 ela é muito clara ela tem perfeita sintonia eu vou pedir inclusive secretário pelo fato de descumprimento da lei 3968 a abertura de procedimento administrativo nós queremos saber de qual ordem partiu de qual autoridade partiu que a lei prevê punição para isso se a lei prevê punição eu não vou ficar aqui ah não existe um parecer da Sejusp nesse sentido se tem parecer da Sejusp então vamos colocar o processo administrativo disciplinar para saber onde é que qual foi a autoridade que assinou o ato se é do diretor da UGME se é do secretário adjunto se é do doutor do senhor Rodrigo chefe do departamento ou se é do secretário porque a lei em vigor a não ser que nós consigamos aqui passar pelo o artigo 297 porque resolução do CNJ eu sou advogado não é lei resolução do CNJ não é lei então se você pega um artigo vai se basear no artigo 10 da resolução do CNJ então cumpre a resolução e esquece da lei então me preocupa muito então quando o senhor fala em expansão eu quero fazer um apelo ao senhor enquanto secretário um apelo como alguém que recebe denúncias aqui constantes da falta de efetivo o secretário veio aqui nós falamos para ele da falta de efetivo eu tenho conhecimento pelo menos uma coisa eu posso afirmar com todas as deficiências que são apresentadas na UGME o diretor da unidade fez gestões e oficiou o secretário falando da necessidade de efetivo a própria resolução prevê a equipe disciplinar para acompanhar e fiscalizar foi extinta com a alegação falta de efetivo nós estamos aqui doutor Rafael nós fizemos três audiências públicas cobrando não só do chefe da polícia civil do secretário de justiça e segurança pública do comandante da PM do comandante do bombeiro doutora Karina Maldonado a questão do efetivo que hoje é o problema nevral de toda a segurança pública do estado de Minas Gerais é gravíssimo o problema de efetivo sobrecarregando aqueles que estão aí hoje exercendo as atividades muito sobrecarregando aqui o tenente coronel sobrecarregando aqui o senhor Rodrigo os policiais penais que estão aqui estão todos sobrecarregados o problema é gravíssimo pois o secretário Gustavo Tos fala para a senhora que pretende expandir em 2021 e 2022 não seria mais viável mais prudente do ponto de vista da gestão a gente resolveu o problema de efetivo de retomar essas equipes de fiscalização de compartilhar os dados de sanear os problemas que são muitos alguns aqui eu nem trouxe a baila mas farei através de requerimentos dos graves problemas da UGME então secretário me preocupa a fala do senhor quando o senhor fala que a lei e o ordenamento em vigor não permite eu data máxima vênia talvez a gente estudou em escolas diferentes mas no meu entender o ordenamento não só permite como pune a não o não compartilhamento das informações pune o gestor o servidor público então nós vamos ter que fazer agora nós vamos ter que cobrar do secretário inclusive quem deu a ordem quem deu essa ordem quem assinou esse documento essa ordem fala corta as senhas da polícia militar qual que é o interesse porque a lei e o ordenamento jurídico deputada Celis Laviola nós estamos aqui com a resolução conjunta TJ SEJUSP Ministério Público Defensoria Pública OAB Polícia Militar e Polícia Civil a falta de dizer para a Polícia Militar olha pode pegar essa senha porque ele não está tendo contato com a pessoa não não está fiscalizando a vida particular não doutor Rafael colocou muito bem há diferenças claras entre segredo e sigilo ninguém está bisbilhotando a Polícia Militar não está bisbilhotando a vida pessoal das pessoas não doutor está lá não ela só está falando olha o monitorado aqui ó nessa tela de computador está aqui nesse momento e o crime aconteceu aqui vamos lá vamos lá abordar ele para saber se por que que ele estava lá no momento que esse crime aconteceu ou por que que ele chegou próximo da pessoa protegida pela lei Maria da Penha por isso que eu falei que a o ofício do doutor do doutor Wagner Cavalieri né por mim expressou tudo expressou tudo então eu queria que a nossa consultoria pudesse oficiar através do requerimento solicitando ao secretário general Mário Araújo primeiro de quem partiu a ordem para indeferir o acesso das senhas para o par da Polícia Militar em descumprimento ao artigo 297 da Constituição do Estado a lei 13968 e ao inciso sexto do artigo quarto da resolução conjunta é bom que deixe muito claro da resolução conjunta entre a a Sejusp o TJMG o MPMG a Defensoria Pública Polícia Militar Polícia Civil e a OAB número 205 barra 2016 é e vou passar a palavra para o senhor e eu queria que o senhor pudesse nos informar se o senhor tem conhecimento que essa equipe da UGME de fiscalização na ponta da linha não existe mais se o senhor tem conhecimento por falta de efetivo o senhor tem a palavra senhor presidente obrigado eu acho que seria interessante em relação a resolução que o senhor citou o senhor verificar o artigo 35 que define de forma bastante clara em alinhamento com todos os órgãos que os acessos aos dados e as informações dos monitorados será exclusivo aos servidores da UGME salvo determinação judicial é aquilo que eu esclareci para o senhor não há qualquer atuação por parte da secretaria em impedir acesso aos dados agora o acesso aos dados não pode se dar de forma indiscriminada e sem um critério objetivo e qual é esse critério objetivo perpassa pela apreciação do poder judiciário no âmbito do processo em específico então essa essa questão que está sendo deixado bastante claro aqui a secretaria não tem qualquer restrição ao compartilhamento dessas informações desde que seja de forma específica caso a caso o que não há possibilidade ante ao ordenamento jurídico em vigor é o compartilhamento indiscriminado das informações pessoais dos diversos monitorados sem que se haja uma uma decisão objetiva em relação a esse fato com relação a expansão o senhor também questionou eu deixei bastante claro que toda a estrutura da UGME já está sendo reavaliada com todos os processos procedimentos devidamente mapeados para que haja os estudos sobre a modernização e o correto dimensionamento da mão de obra necessária a execução do serviço e a melhor entrega para a sociedade o que nós não podemos fazer e que como gestores públicos nós temos que ter essa consciência é simplesmente fazer a locação de servidores de forma indiscriminada e sem o devido planejamento inchar uma determinada estrutura com mão de obra não quer dizer a melhor entrega de serviços para a sociedade o que nós temos que fazer é um serviço um dimensionamento do serviço que eles são executados com a descrição correta dos fluxos das entregas à sociedade verificar os pontos que precisam ser modernizados eu acho um desperdício eu colocar policiais penais agentes prisionais policiais penais para ficar fazendo serviço autômato eu acho que os serviços autômatos devem ser feitos por sistemas eu acho que são são profissionais extremamente qualificados extremamente caros para o estado e para a sociedade para que sejam colocados para fazer serviços meramente repetitivos então o que nós estamos fazendo é fazendo essa análise modernizando implantando sistemas automatizados para que melhorem a execução do serviço para que os homens sejam melhores aproveitados para que nós possamos realmente fazer uma boa entrega para a sociedade como um todo agradeço os esclarecimentos do secretário e sugiro ao senhor que também possa fazer depois uma leitura atenta ao capte da lei 13968 do artigo 297 da construção do estado que inclusive nós vamos provocar a secretaria nos termos que nós colocamos e peço também a nossa doutora michele consultora que elabore requerimento ao secretário de justiça e segurança pública solicitando informações solicitando a abertura de processo administrativo disciplinar em face do descumprimento da lei 13968 de forma especial o seu artigo o parágrafo segundo do artigo segundo da lei 13968 de 2001 em consonância com o artigo 297 da construção do estado e informe a esta comissão as providências que foram tomadas em face desse processo administrativo o presidente indaga se as demais autoridades desejam fazer alguma consideração final que nós passaremos uma outra fase para votação de requerimentos no sentido que não há mais necessidade caso não haja nenhuma outra contribuição a presença das autoridades perfeitamente doutora com gentileza no microfone que está gravado está sendo gravado os trabalhos e a audiência pública deputada só fica uma dúvida essa equipe que foi extinta da UGME é equipe de fiscalização ou equipe multidisciplinar bom eu acredito que o dispositivo as informações é equipe de inteligência na verdade é equipe de inteligência que fiscaliza esses monitorados o cumprimento das decisões judiciais para quem está com tornozeleira eletrônica então foi essa essa extinção e a alegação da Sejuspa é exatamente falta de efetivo pelo menos as informações que nós temos só para justificar minha pergunta é porque eu me lembro de uma conversa anterior já faz um bom tempo atrás que se cogitou um problema que a UGME funciona no mesmo prédio que a DFL a DFL é a diretoria de atendimento ao flagranteado que é uma equipe multidisciplinar e a UGME também tem uma equipe multidisciplinar com assistentes sociais e psicólogos e como funciona no mesmo prédio estava havendo um problema as pessoas que eram monitoradas ou que tinham a cautelar de comparecer na DFL elas confundiam as medidas então se sugeriu nessa reunião não sei se isso foi adiante extinguir essa equipe multidisciplinar da UGME para concentrar tudo uma equipe só na DFL não sei se eu me fiz clara ouve essa sugestão porque estava havendo uma superposição de atividades ou seja a pessoa chegava lá no prédio como o prédio é o mesmo elas não sabiam exatamente onde elas tinham que ir então às vezes elas passavam duas vezes por duas equipes multidisciplinares ou não ou elas passavam uma vez e deixavam de passar na equipe da UGME e aí gerava um descumprimento que aí tinha que fazer justificativo em juízo então por isso a minha pergunta obrigada ok doutora indago ao doutor Henrique Abiacos se deseja fazer alguma consideração final senhor presidente é apenas complementar o que disse o secretário nós temos a preocupação no judiciário de preservando em determinadas situações direitos fundamentais especialmente quando é o caso como bem disse a doutora Karina situação em que possa haver até mesmo uma absolvição mas há o cuidado do preso provisório numa eventual soltura ou monitoramento a minha preocupação com a situação voltada para o cumprimento de medidas cautelares além dos apenados e que nós pelo menos em grau de recurso no segundo grau no tribunal de justiça temos tido a preocupação senhor secretário em casos específicos justificar especificamente para aquele caso porque a legislação hoje o que ela determina é que seja analisado que seja deferido o compartilhamento não vejo problema que esse compartilhamento ocorra quando a própria monitoração eletrônica já é deferida com a possibilidade de compartilhamento e nós podemos sim no tribunal conversar internamente para que isso passe a ser um padrão nas decisões pelo menos em segunda instância porque como instância revisora podemos fazer uma análise pormenorizada do caso a caso com um pouquinho mais de tranquilidade com a palavra o doutor Rafael desculpa atravessar a liturgia aqui mas seria interessante talvez não sei se no âmbito da Corredoria Geral de Justiça uma recomendação aos juízes da execução principalmente que acho que na execução fica tudo muito mais fácil até pelo sistema seu que todos podem alimentar o sistema seu todos podem movimentar os envolvidos na segurança pública tanto presídio a PAC Ministério Público Defensoria Advogado Juiz todo mundo pode mexer no sistema seu desde que esteja cadastrado recomendar que nas decisões em que o semiaberto for concedido domiciliar com tornozeleira que já seja feito compartilhamento com os demais envolvidos acho que seria uma ideia interessante para resolver pelo menos no âmbito da execução penal que é diferente da situação que a doutora falou já se tratam de pessoas condenadas com título trançado em julgado enfim acho que é mais fácil de justificar o compartilhamento de acordo inclusive pela maior facilidade que a gente tem nós temos como o senhor sabe como a doutora Karina bem sabe também dificuldade muito grande nos processos de conhecimento a gente no tribunal consegue muitas vezes ter uma 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 um vislumbre maior nestes processos que normalmente quando chega a situação para a gente chega em habeas copos que é processo eletrônico então aí sim a gente consegue deferir o monitoramento com um pouco mais tranquilidade mas é muito bem-vindo a sua observação porque como os processos de execução penal já estão no seu isso facilita em muito né essa essa e eu posso sim levar essa 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 ideia para o senhor corrigidor geral de justiça sem o menor problema acho que é plausível e agradeço muito a sua sugestão agradecemos as contribuições do doutor Rafael doutor Henrique Abiaca indagamos a doutora Karina se ainda deseja fazer alguma consideração senhor Rodrigo Machado alguma consideração final terente coronel Pereira por gentileza o senhor fica à vontade tanto esse microfone como aquele o senhor pode ficar à vontade deputado é só uma questão prática né porque em cada caso em que foi deferido pelo judiciário e a compartilhamento das informações o acesso da PM é feito pelo sistema através de senha né o que está cancelado nesse momento é o acesso do sistema através de senha e eu também não vislumbro como seria possível acessar o sistema de forma fragmentada ou seja enxergar alguns monitorados e outros não só faça essa observação aqui que é uma questão técnica e ela é importante agradecemos agradecemos ao tenente coronel Marcos Pereira indagamos ao secretário doutor Gustavo Tostes se deseja fazer alguma consideração final perfeitamente senhor presidente primeiramente agradecer aí a contribuição de todos em relação aos processos e os procedimentos da UGME ouvimos aí com atenção as considerações aquelas questões que entendemos pertinentes serão utilizadas para a melhoria da prestação de serviço e em relação a última fala da defensora Karina realmente houve essa integração das equipes multidisciplinar para que houvesse um melhor aproveitamento dos recursos humanos e houvesse uma melhor entrega para a sociedade evitando os problemas que a senhora realmente apontou não há necessidade da gente ter duplicidade de estruturas para fazer uma mesma execução de serviço então isso realmente foi devidamente observado em relação às equipes de fiscalização o que nós temos é que a UGME hoje está disseminada no Estado como um todo e que está sendo reorganizado e revisto como que se dará essa fiscalização in loco dos problemas na rua realmente tem uma possibilidade de estarmos estabelecendo um convênio com a polícia militar como diz o tenente coronel Pereira que tem maior capilaridade nós estamos reavaliando esses processos esses procedimentos para vermos como que se dará a melhor entrega nessa questão então realmente não há supressão de serviços não há supressão de estruturas pelo contrário o que nós estamos fazendo é uma reavaliação de toda a dinâmica de funcionamento da unidade para que haja uma melhor eficiência uma melhor dimensionamento da estrutura de pessoal uma melhor organização da execução do serviço para que nós tenhamos mais eficiência e efetividade na prestação desse serviço muito obrigado aí senhor deputado pela oportunidade dos esclarecimentos e a secretaria permanece à disposição para prestar as informações que os senhores julgarem pertinentes agradecemos as contribuições dadas aqui pelo doutor Henrique Gustavo Henrique Tostes a presidência deixa os nossos convidados caso tenha algum outro compromisso já de imediato à vontade nós passaremos agora a uma outra fase para a votação de requerimentos então caso as autoridades se desejem ausentar fiquem devidamente à vontade ok agradecemos a presença do secretário adjunto Gustavo Henrique Tostes do desembargador Henrique Abiak o Torres do doutor Rafael Moreno Rodrigo Silva Machado promotor de justiça da doutora Karina Rodrigo Rodrigues Maldonado defensora pública do tenente coronel Marcos Afonso Pereira assessor institucional da PMG do senhor Rodrigo Machado de Andrade diretor geral do departamento penitenciário de Minas Gerais agradecemos a presença inclusive do coronel Romualdo nosso contemporâneo de quebrar pedra né do coronel Romualdo quebramos muitas pedras juntos eu dizia que para o doutor Rafael Moreno que no meu tempo que nós estávamos lá na rua no combate ao crime as distâncias entre o judiciário a polícia eram enormes aos poucos a gente vem conseguindo aproximar o poder judiciário o ministério público das forças policiais porque quando eu comandava uma viatura lá doutor Henrique Abiak nos anos de 88 a 93 a gente via o ministério público e o judiciário especialmente esses dois órgãos muito distante da polícia muito distante e isso era um prejuízo para a prestação final do serviço público doutor Rafael Moreno disse que aqui que no interior é diferente realmente no interior há uma circunstância diferente mas né o coronel Romualdo foi comandante da 14ª RPM e vivenciou isso na prática com apoio do ministério público e do judiciário mas ainda estamos longe porque nós precisamos de fato às vezes a gente quer integrar o ministério público e o judiciário e a defensoria pública doutora Garina sem que nem mesmo os órgãos que compõem a administração pública estadual do poder executivo estão integrados quando eu ouvi essa fala do delegado geral de polícia Márcio Domingos quando nós aqui brigávamos pela aprovação dessa lei doutor Henrique Abiarca porque eu vivenciei na prática eu vi isso acontecer e o cidadão falar isso não é integração isso é entregação como se ele estivesse entregando os dados que era dele e não do estado a gente vê o quanto que a gente ainda precisa caminhar tenente coronel Marcos Pereira muito mas não é interesse do senhor eu comentava aqui com o nosso promotor de justiça falei olha o que a polícia militar disse aqui hoje na pessoa do tenente coronel Pereira foi dizer assim doutor Henrique Abiarca nós queremos trabalhar melhor ainda para a sociedade nós estamos procurando aqui é mais serviço para nós e a gente vê obstáculos que não era para acontecer nem da própria estrutura do próprio poder executivo o que o senhor disse aqui em outras palavras olha com esses dados aqui nós prendemos mais de 1.200 pessoas algo em torno se eu não estou equivocado de 1.250 pessoas num período em que teve acesso não indiscriminado mas por pessoas gabaritadas extremamente treinadas recomendadas pela instituição porque a gente conhece a seriedade da polícia militar e com a capilaridade porque não existe outra instituição doutor Henrique Abiarca não existe outra instituição que tenha capilaridade da polícia militar nenhuma nenhuma ela não é só a instituição mais antiga do estado não ela tem essa capilaridade onde não existe ninguém nenhum órgão do poder público lá está a polícia militar de Minas Gerais então essa é uma instituição que merece essa credibilidade merece ter por parte do próprio poder executivo deputada Sereza Viola imagina a senhora lá em resplendor lá na região da senhora naquela pontinha um tornozelado que está sendo monitorado não foi evitado o crime porque a polícia militar não teve acesso ela poderia ter evitado ela poderia ter prendido o autor agora o tornozelado a própria administração estadual invocou a ele o direito à intimidade olha já está gozando do benefício que o juiz falou assim olha estou te dando aqui a oportunidade de usar tornozeleira você deveria estar era preso o juiz falou estou te dando tornozeleira e aí nós não vamos compartilhar esses dados o senhor tem tenente coronel Pereira o senhor leve ao comandante-geral da polícia militar não só o meu respeito à instituição o reconhecimento porque o senhor veio aqui em nome da instituição dizer sim nós queremos ter mais serviço para poder servir e proteger a sociedade foi o que o senhor disse ali e pela minha experiência que depois de 22 anos de mandato ouvindo diversas autoridades ouvindo pessoas sindicatos associações presidente de conceitos ou seja toda a gama de pessoas que querem discutir contribuir com segurança pública a polícia militar continua mais uma vez dando exemplo de instituição de compromisso com a sociedade uma pena que o a próprio poder executivo não consegue enxergar a grandeza do esforço que a polícia militar vem exercendo quero agradecer as autoridades aqui presentes a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos deputado deputado Celis Laviola eu vou pedir a vossa excelência aliás nós estamos aqui com alguns requerimentos pois não licença então para me retirar agradeço mais uma vez as contribuições e a iniciativa dessa casa legislativa em relação a essa audiência pública agradeço aos senhores e as demais autoridades a presença muito obrigado doutor Henrique Abiach doutora Karina Maldonado senhor Rodrigo e o nosso promotor aqui doutor Rafael eu peço a nossa consultoria que elabora o requerimento por sugestão aqui do doutor Rafael em sintonia com o desembargador Henrique Abiach também que fez aqui uma contribuição doutora Michelle quero registrar e agradecer a presença deputada Celisa Viola vossa excelência sempre nos ajudando aqui nos auxiliando nesse trabalho eu também um abraço é posso votar o que que eu posso votar aqui eu a Celise vai assinar conosco não vai Celise o deputado João Leite está em condições também sobre a mesa os seguintes requerimentos deputada Celise de autoria deste deputado deputado João Leite e vossa excelência com o seguinte deu deputado que subscreve requer de vossa os deputados que subscreve os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça pedido de informações acerca do caso de Roseli Ferreira Pimentel prefeito afastada de Santa Luzia monitorada por tornozereira eletrônica em que há indício de irregularidade no uso de monitoramento da mesma beneficiando a prefeita e considerando as competências da secretaria de comunicar em até três dias ao juiz competente sobre o fato que possa dar causa à revogação da medida ou modificação de suas condições esse é o primeiro requerimento o segundo requerimento dos deputados que subscrevem Celise Laviola Sargento Rodrigo João Leite seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações acerca do caso do ex-vereador de Belo Horizonte o Héctor Magalhães tendo em vista que há indícios de policiais envolvidos na violação do sistema de monitoramento de tornozereira eletrônica que fazia uso e assim beneficiando o ex-vereador e considerando a competência dessa secretaria de comunicar em até três dias ao juiz competente sobre o fato que possa dar causa à revogação da medida ou modificação de suas condições o requerimento seja encaminhado à secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja o expedito providência para instauração de processos administrativos disciplinar em face do descumprimento do disposto do parágrafo segundo do artigo segundo da lei 3968 de 2001 em consonância com o artigo 297 da Constituição do Estado é que ainda que informa a esta comissão as medidas adotadas tem mais algum coletivo aqui que não seja os meus eu deixei isso aqui porque o promotor fez uma liberação deixa eu ver eu acho que não nós vamos estar admitindo que nós vamos estar admitindo que eu posso compreender outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir informações acerca da decisão de suspensão do acesso às informações do sistema de monitoramento eletrônico para as polícias civis e militar em descumprimento da lei 3968 de 2001 e o artigo 397 da Constituição do Estado e o inciso 6º do artigo 4º da resolução conjunta o qual dispõe sobre o fornecimento de informações que permitam o acompanhamento e a verificação dos históricos do monitoramento aos juízes dos membros do MPMG Defensoria por PMG Polícia Civil por intermédio da unidade gestora de monitoramento bem como sobre o fim da equipe de inteligência que fiscalizava o acompanhamento da pessoa monitorada outro requerimento seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ pedir por evidência para que se reforce esse empenho no cumprimento do disposto do inciso 6º do artigo 4º da resolução conjunta o qual dispõe sobre o fornecimento de informações que permitam o acompanhamento e a verificação dos históricos monitorados ao juízo aos membros do MP da Defensoria Pública PMG PCMG por intermédio da unidade gestora considerando a gravidade dos crimes e as prisões noticiadas de sentenciados com utilização de torno de eletrônico o estabelecido na Lei Maria da Penha na Lei 11.340 e a fala do desembargador Henrique Abiaco Torres durante a audiência pública realizada no dia 27 de 10 de 2020 na 18ª reunião extraordinária dessa comissão que teve a finalidade de debater o funcionamento da unidade gestora de monitoração eletrônica vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público Sejus uma vez que segundo informações o mencionado setor de inteligência encontra-se com graves problemas decorrentes principalmente da falta de efetivo para a respectiva monitoração e da possibilidade de crescimento do número de condenados contra o nozeiro eletrônico vai assinado o deputado Sargento Rodrigo João Leite e Serias Laviola em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o deputado João Leite Senhor presidente o deputado João Leite vota sim como vota a deputada Celise Laviola deputada Celise Laviola vota sim presidente portanto estão aprovados os requerimentos a presidência vai passar a presidência aos trabalhos a deputada Celise Laviola para apresentação de requerimento de minha autoria com a palavra o deputado Sargento Rodrigues para apresentação de requerimentos de sua autoria primeiro requerimento que seja realizada audiência pública para debater com os membros efetivos da Câmara de Orçamento e Finanças com o fim a extrema gravidade do déficit efetivo nas instituições de segurança pública do Estado bem como a expectativa ou cronograma para nomeação dos excedentes dessas carreiras assim diante dos postos quanto com apoio dos pares esse é o primeiro requerimento o segundo requerimento seja realizada audiência pública para debater os reflexos da emenda constitucional federal 104 de 2019 no ordenamento jurídico estadual notadamente quanto a criação da polícia penal e sua necessária regulamentação inclusive ao seu estatuto salienta-se que oportunamente que já tramita nesta casa a proposta de emenda constitucional 53 de 2020 que dispõe exatamente sobre a polícia penal e o departamento penitenciário DEPEN assim diante da importância do tema quanto com apoio dos pares outro requerimento que seja encaminhado ao comandante-geral do corpo de bombeiros militar CBMMG pedido providência para que nos termos do edital número 13 CPSD BM 2020 prorrogue o prazo de validado do concurso público para provimento de vagas ao curso de formação de soldado bombeiro militar combatente especialista que se encerra no dia 5 do 11 se diz que a instituição vivencia difícil situação com déficit efetivo razão pela qual a medida hora requerida é de extrema importância assim diante do exposto quanto com apoio dos pares para aprovação dos requerimentos esses são os requerimentos senhora presidente em votação cada um por sua vez os requerimentos como voto deputado João Leite deputado João Leite vota sim senhora presidente deputada Celise Laviola como voto deputado sargento Rodrigues voto sim senhora presidente presidente também vota sim e na oportunidade devolve os trabalhos ao presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues agradeço a deputada Celise Laviola deputado João Leite deputada Celise nós estamos aqui apertado com o horário tem outra audiência pública aqui conjunta da comissão participação popular e fiscalização indago a vossa excelência se deseja fazer alguma consideração ok presidência gostaria de agradecer muito a vossa excelência deputada Celise Laviola pela permanente contribuição que vossa excelência tem dado aqui a comissão de segurança pública sempre podendo contribuir para a composição do coro que é necessário a votação dos requerimentos e o bom andamento aos trabalhos da comissão então a presidência gostaria de deixar aqui consignado esse apoio que vossa excelência tem dado a esta comissão agradecemos também ao deputado João Leite que esteve aqui conosco no início dos trabalhos e permaneceu aqui durante um bom tempo agradecemos a participação sempre efetiva sempre contribuindo e muito para os trabalhos da comissão de segurança pública cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do povo presente determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado